Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, senhores e senhoras deputados, deputadas, assessores, público presente, imprensa, deputados no sistema online. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar 15 de 2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem 30 e 4 de 2023, que altera a lei complementar de número 204, de 30 de junho de 22, que institui a lei orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de legislação constitucional complementar e códigos de segurança pública e assuntos de polícia, de servidores públicos e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, para emitir e parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Vamos discutir ao final, por favor, tá, deputado? Sr. Presidente, pareceria pela constitucionalidade. Muito obrigado. Pela Comissão de Legislação Constitucional, deputado Marcelo Dino. Sr. Presidente, acompanha a CCJ, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto, nosso presidente. Acompanha a CCJ, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Servidores... Presidente, presidente, por favor, voto divergente na Comissão de Segurança Pública. Voto divergente, deputada Marta Rocha. A de Segurança Pública. Então, um voto divergente, deputada Marta. Um voto a favor, Márcio Gualberto. Deputado Felipe Soares. Rui, a extensão na sessão, Rui. Estou chamando o deputado, tem que me ligar. Deputado Carlinhos BNH. Deputada, qual a divergência do voto, por gentileza? Voto contrário. Eu acho que no tema não é adequado. Voto contrário. Se o senhor me permitir, depois discutir a matéria. Perfeito, depois. Acompanhe o relator, presidente. Muito obrigado. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. Deputada Índia Armelal. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. Deputado Guilherme Della Aroli. Acompanhe o relator, presidente. Muito obrigado. Deputado Marcelo Dino. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputada Marta Rocha. Voto contrário. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Correia. Está mutado, presidente, por gentileza. Não está saindo o áudio de Vossa Excelência, mas eu consegui ler. Favorável? Faz sinal aí, se é isso que o senhor falou. Ok. Com os pareceres emitidos em discussão. Eu gostaria... Queria discutir, Sr. Presidente. Sim, senhor. Eu gostaria... Eu gostaria, antes de abrir para a discussão, inicialmente, chamar a atenção dos nobres deputados e deputadas dessa casa, nosso líder de governo, Dr. Serginho, nosso querido Márcio Alberto, presidente da Comissão de Segurança Pública, pelos fatos noticiados pela imprensa, do dia de ontem para o dia de hoje, primeiro para dizer que a gente pautou em regime de urgência por se tratar de um ato constitucional do governador do Estado do Rio em sua livre nomeação dos cargos que lhe convém. Inicialmente, eu gostaria de falar isso. Segundo, para dizer que toda a legislação que a gente aprova aqui é natural e a gente aprende desde os bancos escolares que qualquer lei, ela se aperfeiçoa ao longo do tempo, na sua aplicabilidade dia a dia, onde a gente percebe onde exageramos, onde deixamos de complementá-las, onde a gente deu tempo demais e tantas outras coisas que eu poderia falar aqui para ser muito sucinto. Terceiro, para dizer que jamais, como presidente dessa casa e unanimemente eleito aqui pelos senhores para presidente dessa casa, eu faria qualquer tipo de interferência política junto ao governador do Estado para indicar a polícia. Coloco o meu pé onde o meu pé cabe, eu não entendo nada de polícia civil, muito menos de polícia militar do Estado do Rio, mas entendo de gente, entendo do povo. Tive quase 100 mil votos para retornar a essa casa e junto do governador e dos senhores, independente de maneira política, a gente sabe que a segurança pública está um caos. E esse, como já falei em outra oportunidade aqui, é dever institucional de todos nós, de darmos as mãos para poder socorrer o povo do nosso Estado. E é isso que a gente tem tentado fazer. Então, gostaria de dizer que hoje fui surpreendido naquilo que considero uma matéria infeliz por parte do Sindepol, do Simpol e da Depol, numa nota de repúdio contra o governador desse Estado, meu amigo pessoal, meu aliado, Cláudio Castro. Eu posso, enquanto deputado, e no grau de amizade que tem com ele, fazer a crítica que assim entendo. E ele sabe, porque falei isso para ele desde o dia que ele me conheceu. Não sou um amigo de passar a mão na cabeça. A hora que eu preciso falar, não falo por trás, não faço meia palavra, nem curvo, eu falo direto. E dessa vez, eu considero que ele fez uma das escolhas mais acertadas que cabe a ele frente à segurança pública. porque, lendo a nota do sindicato, e se não me falha a memória, esse delegado, que já está noticiado que foi escolhido por ele para assumir a Secretaria de Polícia, é sindicalizado de uma dessas instituições. E aí me vem à memória, gente, os 26 anos que passei em um dos maiores sindicatos do Norte e Noroeste Fluminense, sindicato esse que tive orgulho de acompanhar meu pai, ainda de fralda, eu acompanhando meu pai, e presidiu essa instituição por 26 anos. Se para uma categoria, se para um sindicato que deve defender os anseios dos seus sindicalizados, um cara que entra na polícia há 23 anos atrás, ou seja, com mais sete, ele já tem o direito de se aposentar, entra como inspetor de polícia e fica há 12 anos, depois está quase dez como delegado de polícia. Se um cara desse não merece ser chefe da instituição dele, gente, e não merece o aparato do sindicato que o protege, eu tenho certeza que nem eu sirvo para estar aqui como deputado estadual. Então, assim, fico feliz e aqui publicamente elogio o governador Cláudio Castro pela escolha, conta com o meu apoio, não tem gerência nenhuma, até porque não é novidade para ninguém. Um dos poucos amigos que eu tenho na Polícia Civil do Estado, chama-se o delegado Antenor, que coincidentemente, há dez dias atrás, a mídia falava que era o meu escolhido, que havia uma queda de braço minha com o governador para colocar um Antenor. Estranhamente, o noticiário de ontem para hoje já diz que o Amin é meu, mas normal, tudo no Rio sou eu. Se engravidar a Madonna amanhã foi bacelar também, então já me acostumei com isso. Então já falei para vocês, eu não tenho problema com porrada, não tenho problema nenhum. mas quero deixar publicamente aqui noticiado que o governador foi muito feliz na escolha que fez. Muito mesmo. E que me consultou na segunda que o secretário José Renato, se não me falha o nome, tinha pedido para entregar o cargo, não poderia ficar. Me comunicou que faria uma escolha e um conselho eu dei a ele sim. Seja quem for o teu escolhido agora e futuramente, quando o senhor for mexer na polícia, escolha alguém da categoria, pelo amor de Deus. Escolha alguém que respira a polícia no dia a dia. E aqui eu não tenho nada contra quem se aposentou, não longe de mim. Mas polícia é uma coisa que se vive diariamente. Eu avisei para ele lá atrás que escolher uma pessoa que está fora de 17 anos é natural. É igual nós, parlamentares, se a gente ficar 17 anos com a chuteira pendurada, deputado Mink, e de repente a gente voltar a ser deputado, até pegar o traquejo aqui do dia a dia, a coisa complica demais. A gente perde o lápis temporal, serve para a polícia militar para qualquer meio que a gente faça. E eu acho muito interessante a escolha do delegado Amin, porque é um cara da categoria. Se um cara que foi chefe da repre... Representa... Não sei, alguma coisa de entorpecentes. Repressão de entorpecentes, de armas e explosivos. Estava olhando o currículo dele, o cara que fez a maior apreensão de policiais corruptos e traficantes juntos. Se eu não me falho a memória, 75 traficantes foram presos na operação presidida pelo delegado e 96 policiais corruptos. Se um cara desse não serve para estar na rua combatendo a polícia, gente, realmente, eu não entendo mais nada de polícia. Então, estou conclamando, combatendo o crime, melhor dizendo. Muito obrigado, deputado Chico. Então, estou conclamando a atenção dos senhores para que... É muito fácil dar entrevista, deputado Fábio Silva, é muito fácil dizer que a gente tem uma solução. Todo brasileiro é um pouco de médico, é um pouco de técnico da seleção. Mas, quando entra no Maracanã lotado, xingando a gente, e a gente tem que fazer a substituição, a mãozinha treme. Então, assim, estou chamando a atenção de vossas excelências, pelos excessos que muitas das vezes a mídia coloca onde não existe. Não há e nunca houve briga minha com o governador do Estado. Cheguei ao poder com ele, se Deus quiser, saio daqui a três anos ao lado dele, com o meu apoio. Até porque covardia não faz parte do meu perfil. Então, assim, quero dizer bem claro, parabenizá-lo aqui publicamente e chamar a atenção dos senhores porque considero essa nota de repúdio muito infeliz por parte das representações da Polícia Civil, tendo em vista não só o currículo do deputado, do delegado Marcos Amin, mas também toda a sua história frente à instituição. Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que, acima da mídia e acima do desejo individual de cada deputado, a segurança pública do Estado precisa reagir para ontem. Para ontem. Então, passou da hora, como já falei em quatro sessões passadas, da gente se unir, parar de querer brilhar em holofote aonde não tem. Vamos discutir matérias e debater posição e oposição onde realmente houver necessidade. Mas aqui, repito, nada mais é do que uma escolha única e individual do governador do Estado que eu tenho certeza que tem o meu apoio e o apoio da grande maioria que era isso que eu queria chamar a atenção de vossas excelências e dizer que nós temos que enfrentar o mais rápido essa questão da lei orgânica e aqui concluindo dizendo que uma vez, se tudo correr bem com a vontade da maioria, porque aqui sempre prevalece a vontade da maioria, for aprovada a mudança da lei orgânica e nomeado, de fato, o delegado Marcos Amin, estou fazendo um apelo público não só ao governador como ao futuro secretário que seu primeiro ato na semana que vem seja comparecer a essa casa para que a gente cuide da instituição polícia civil regulamente de uma vez por todas a lei orgânica e melhore ela naquilo que melhor couber para a categoria e não para classe política alguma. Muito obrigado. Próximo orador que pediu a palavra, deputado Luiz Paulo. Eu vou subir ali no púlpito. À vontade, deputado. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados e deputadas que nos acompanham de forma remota ou de forma presencial. Estou lendo ali o projeto de lei complementar 15 de 2023 de autoria do Poder Executivo que dispõe para alterar a lei orgânica da polícia civil. Então, nós vamos aqui discutir a lei orgânica da polícia civil. Evidencia-se que é competência do governador nomear quem ele quiser e bem entender para todas as secretarias do Estado. Jamais apreciei a indicação do governador. Primeiro ponto. Estamos discutindo a lei orgânica da polícia civil. De dois, não tenho trabalhos políticos em relação à segurança pública. já opinei aqui, senhor presidente, que era a hora da gente se unir para a melhoria e para o avanço da segurança pública. Na oportunidade que essa casa fez duras críticas à segurança pública do governo, deputado Carlos Mink fez até uma piada dizendo que com uma base daquela não precisava nem oposição, porque oposição foi exatamente muito mais comedida do que a própria base. Não há nenhum de nós que não queira que a segurança pública dê resultado. mas, senhor presidente, quando a lei orgânica da Polícia Civil veio à casa, foram meses de debate, pilhas de emendas, até que saiu uma redação. E a redação diz o quê? Que para você ser chefe da Polícia Civil precisa de 15 anos no cargo de delegado de Polícia. Isso é que diz a lei orgânica. Eu fico olhando ali para o nosso querido Márcio Galberto, que já deve ter mais de 20 anos de Polícia Civil, mas é inspetor de Polícia. Ele não pode ser chefe da Polícia Civil, por uma imposição da lei orgânica. se ele passar para delegado, no dia seguinte, com esta mudança, ele poderá ser chefe da Polícia Civil. Ora, o que está se fazendo agora é pedir regime de urgência para mudar a regra do jogo. Eu não discuto a competência do delegado a mim, porque eu nem o conheço, não conhecia nem esse nome, eu só tive acesso a esse nome quando li os jornais de hoje. E, além do mais, o secretário anterior foi nomeado, não tem nem três semanas, e nenhum de nós opinou contrário, delegação do governador. O que nós estamos contrário é a mudança da lei orgânica nessa rapidez e sem aprofundamento dos debates, ouvindo os diversos segmentos. É isso que nós estamos contrários, nós não estamos julgando mérito do chefe da Polícia Civil, até porque, deputado Dionísio Lins, seria injusto da minha parte, e eu não costumo, tento pelo menos não cometer injustiça, julgar mérito de gestor sem conhecê-lo. E, quando tento julgar, é depois do gestor atuar, e não antes. Nós não podemos dizer que a pessoa é incompetente antes do exercício da função. Eu quero que a Polícia Civil dê certo, quero e quero muito, porque a Polícia é de excelência investigativa. Eu me orgulho de ser companheiro de bancada, não de bancada partidária, de bancada mesmo, física, da delegada deputada Marta Rocha, que já foi chefe da Polícia Civil. Me orgulho muito, e quero me orgulhar de, no futuro, conhecer tantos delegados competentes quanto forem, inspetores, e de certo. Quero que a Polícia Civil dê certo, mas o que nós estamos contrários é exatamente mudar a regra do jogo da noite para o dia, para surpresa geral, principalmente minha. Eu tomei conhecimento disso ontem, era depois de quatro horas da tarde. Uma surpresa imensa, uma lei complementar que vai mudar a regra do jogo para escolher o chefe da polícia. eu digo, não é possível, mas o chefe da polícia foi escolhido há três semanas atrás. Por que que não mudou há três semanas atrás, vai mudar há três semanas depois? Alguma coisa que há o governador com isso. E nós de oposição, senhor presidente, temos o direito de discordar no mérito e não na escolha, eu estou discordando, é no mérito da mudança da lei orgânica. Quem sentar na cadeira, a hora que sentar, eu vou subir aqui no púlpito para desejar o maior êxito possível. Eu quero que a segurança pública dê resultado, mas, evidentemente, mudar a regra do jogo da noite para o dia, eu não posso concordar. Vou votar contrário no mérito e estou me posicionando aqui claramente sobre esse tema. É claro, a regra da casa é que a maioria vence e a minoria esperneia dentro do regimento. E eu estou cumprindo o meu papel de espernear e de me opor que mude a regra do jogo da noite para o dia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador escrita, deputado Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero inicialmente fazer aqui algumas observações sobre a matéria que nós estamos nesse momento examinando que é a mensagem do governador que trata da alteração da lei orgânica da polícia civil. E para o real entendimento do tema que nós estamos tratando é preciso que a gente entenda também o contexto dos últimos acontecimentos da polícia civil. Primeiro é bom que se diga que o governador Cláudio Castro se encontra ocupando o cargo de governador desde 2021, efetivado desde 2021. E de lá para cá, com a indicação do novo secretário da polícia civil, que é uma pessoa por a qual eu não tenho nenhuma observação a fazer, nós estaremos vendo a quinta indicação para o cargo de secretário da polícia civil. A recente mudança da secretaria da polícia civil, ela se deu após o governo do estado, o governador Cláudio Castro, dar uma entrevista e dizendo da sua alegria na redução dos indicadores de roubo de carga, que é um crime que impacta diretamente no desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. E três dias, quatro dias depois, ele então chega com uma nova indicação para o secretário de estado da polícia civil. A indicação do então secretário foi feita pelo governador de acordo com o seu entendimento e nós não podemos arguir se esse entendimento é correto ou não, porque é dele o entendimento. Ele fez uma opção por alguém estava fora da instituição por mais de 15 anos. E agora, passadas três semanas, nós somos surpreendidos não com uma nova indicação. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando aqui da apresentação de uma lei que foi sancionada pelo governo do estado, pelo governador do estado, na cidade da polícia, e o governador a todo tempo dizia que era a certidão de nascimento da polícia civil. E ele tinha razão quanto a isso. E essa certidão de nascimento foi debatida nessa casa, em audiência pública. Ela foi objeto de 700 emendas. e houve um amplo debate com todos os órgãos e com todas as representações classistas. E o papel da lei orgânica é isso que o governador tem que entender. O papel da lei orgânica é da estabilidade à polícia civil. O papel da lei orgânica é não permitir que as regras sejam mudadas de acordo com o entendimento daquele que está à frente do governo. Porque a segurança pública não é política de governo. A segurança pública é a política de Estado. E como tal tem que ser entendido. Então, ninguém aqui está criticando a indicação A ou a indicação B. Ninguém aqui está dizendo de onde veio essa indicação, porque essa indicação é da responsabilidade do senhor governador para o bem ou para o mal ou será. da mesma forma que há três semanas atrás ele fez uma indicação e ao que parece se arrependeu rapidamente. O que nós estamos discutindo aqui, e é isso que precisa ser entendido, o que nós estamos discutindo aqui é a capacidade de mudar as regras sem ter um amplo debate nesta casa. sobretudo esta casa que hoje tem uma composição de várias pessoas que têm vínculo com a segurança pública. Então, esses deputados que tiveram a sua origem na segurança pública devem lutar por uma instituição que seja autônoma, independente e que respeite as regras criadas por essa instituição através da mensagem do executivo que foi encaminhado para essa casa. Então, quando eu fiz o meu voto contrário na Comissão de Segurança Pública, é porque eu acho que a Comissão de Segurança Pública era perde quando a gente utiliza um casuísmo para atender um fato momentâneo contrariando regras que foram anteriormente estabelecidas, regras que foram anteriormente debatidas nessa casa. E quero lembrar o seguinte a todos que estão nos assistindo. Eu presido a Comissão de Servidores Públicos e a Comissão de Servidores Públicos tem uma participação bem ampla de deputados da base do governo. Esses deputados poderiam ter usado a ferramenta que eu usei de E, de dar o voto divergente dentro da Comissão de Servidores Públicos. E se não o fizeram, não o fizeram porque não quiseram. Então, eu quero apenas voltar a dizer que o questionamento que eu hoje apresento, eu apresento em direção ao governador Cláudio Castro, porque essa mesma voz do governador que fez questão de dizer que a lei orgânica era a certidão de nascimento da polícia civil, essa mesma mensagem do executivo que chegou a esta casa e foi amplamente debatida, era bom, senhor governador, que a gente respeitasse aquilo que foi apresentado por vossa excelência, debatido nesta casa, reformado em alguns momentos por esta casa, mas sancionado por vossa excelência. Então, vossa excelência assentiu na proposição que estabeleceu os 15 anos de exercício no cargo para chegar ao mais alto comando dessa instituição. E, por último, quero dizer o seguinte, achei muito curioso vir uma indicação, uma um artigo de alteração que permite que alguém que cumpra, que exerça transitoriamente uma chefia, possa, a cada dois meses, ter um aumento de pontuação. Sabe o que isso vai significar, governador? Que, no merecimento, o policial que está no plantão, na 39DP Pavuna, que eu aconselho a visitar, na 35DP Campo Grande, na 59DP Caxias, na 52 e 9 Iguaçu, são delegacias de tamanho trabalho, esse policial nunca vai ser promovido por merecimento, porque a pontuação que ele vai alcançar vai ser infinitamente menor a daquele que, por ser chefe de um setor, a cada dois meses, vai ter um aumento da pontuação para concorrer, tanto no merecimento quanto na antiguidade, de mais de quase três pontos a cada ano. Então, isso é desrespeitar quem está no chão da delegacia, como os sindicalistas gostam de dizer, quem está no chão da fábrica. Isso é não valorizar aquele que deve ser o melhor retrato da polícia civil que é efetivamente a quem está no plantão. E que curioso, governador, a lei orgânica fala que o ex-secretário tem direito a um ano de escolta. Isso é tão importante para ser alterado na mensagem que vossa excelência encaminhou? Alterar para mais dois anos? Por que essa preocupação? E onde está a regulamentação da lei orgânica que não tratou da GHP, que não tratou do auxílio alimentação, que não tratou do auxílio transporte, que não tratou da questão dos profissionais que têm filhos com deficiência? Então, governador, eu votei contrário na comissão de segurança e na comissão de servidores públicos não questionando a sua autonomia de escolha, o senhor tem o direito de escolher quem o senhor quiser. Lamentavelmente, a segurança vai muito mal. Queria eu poder dizer que vai muito bem, mas o que eu questiono aqui é o casuísmo da modificação da legislatura, de uma legislação que foi amplamente debatida nessa casa, que é fruto de um caminhamento de uma mensagem sua e que, portanto, deveria ser respeitada. Muito obrigada. Próximo orador escrito, Flávio Serafini. Boa tarde, deputados, boa tarde, deputadas. Venho à tribuna para debater a proposta do governador Cláudio Castro de alterar a lei orgânica da Polícia Civil antes dela completar um ano de existência. Na verdade, o curioso é que eu venho a essa tribuna debater a lei orgânica da Polícia Civil e aí eu já sou deputado há quase nove anos dessa casa e eu me lembro do meu primeiro ano de mandato quando o deputado Zaqueu Teixeira, quando a deputada Marta Rocha iniciavam nessa casa provocações para que a gente aprovasse uma lei orgânica para a Polícia Civil. Demorou. Eu esperei oito anos para debater a lei orgânica da Polícia Civil. Ela veio para essa casa e recebeu setecentas emendas. Só o meu mandato apresentou mais de trinta. ficamos aqui até tarde da noite já com poucos deputados negociando as últimas emendas que tinha divergência e não tinha mais sequer coro. Mas a lei orgânica da Polícia Civil ela precisava nascer porque não dava para essa polícia bicentenária essa polícia que tem que ser fortalecida como a polícia da inteligência como a polícia da democracia ela não podia permanecer sem uma lei orgânica. E a gente aprovou a lei orgânica. E antes de regulamentar dispositivos dessa lei que dependiam do governador por exemplo os policiais civis continuam recebendo 12 reais Carlos Mink de vale alimentação antes de regulamentar pontos que dependiam exclusivamente de decreto o governador manda para essa casa propostas de mudança na lei. E a gente que está aqui no parlamento tentando debater políticas públicas raras vezes raras vezes mesmo eu sendo um dos deputados mais duros com esse governo raras vezes eu subo nessa tribuna e cito o nome de qualquer secretário porque o secretário ele é nomeado pelo governador porque o secretário ele tem que se desempenhar as suas funções dentro daquilo que é orientado para o governador. Então eu que me considero um dos deputados que mais faz oposição a esse governo mas que respeito a prerrogativa do governo de nomear seus secretários e o papel dos secretários no exercício dessas funções agora me vejo obrigado a ter que votar uma mudança na lei de afogadilho com rapidez sem debate uma mudança que os três as três associações de classe da categoria dos policiais civis soltaram uma nota veementemente contrária porque o governador primeiro escolheu um chefe da polícia que estava afastado da polícia há quase 20 anos e agora escolheu para chefe da polícia uma pessoa que não se encaixa nas regras estabelecidas pela lei orgânica que a gente acabou de aprovar olha isso mostra o quanto o governador está perdido na política de segurança isso mostra enquanto ele nos coloca enquanto deputados à mercê dos seus próprios casuísmos eu não estou aqui para votar secretário ou não votar secretário eu estou aqui para votar leis votar leis tem que seguir o princípio da impessoalidade quando a gente é obrigado a votar uma lei sabendo que ela serve para se adequar à nomeação de alguém a gente está ferindo o princípio da impessoalidade que tem que marcar o processo legislativo e que tem que marcar a gestão pública de uma forma geral o governador Cláudio Castro nos traz constrangimento ao fazer isso eu queria que ele tivesse escolhido o secretário que essa altura do campeonato a gente já pudesse estar que é deputado do Serafim da oposição boa sorte na nova função mas ele nos coloca uma situação da gente ter que votar uma mudança numa lei que a gente está lutando para ser regulamentada que a gente lutou para que fosse aprovada que a gente batalhou fez emenda disputou o sentido dela para encaixar a crise que ele mesmo está empurrando a segurança pública do Estado ele mesmo o governador não os nomes que estão sendo colocados para secretário além disso na mensagem que o governador manda ele propõe uma outra mudança além da mudança no critério para a ocupação do cargo de chefe da polícia civil que eu também queria discutir ele muda critério de pontuação para os policiais dando uma pontuação mais alta de uma forma bastante discrepante para quem ocupa cargo de chefia eu quero dizer que eu também discordo dessa mudança discordo muito a gente tem lutado para que a nossa polícia tenha critérios objetivos de promoção o governo foi incapaz de no debate da lei orgânica mandar para cá critérios objetivos então a gente falou vamos então fechar que o critério objetivo é o tempo de serviço não pode falar de merecimento sem dizer o que é merecimento é participação em crimes desvendados é participação em investigações é participação em prisões o governo se recusou a enfrentar esse debate do que era o merecimento aí vira o que? vira discricionariedade política discricionariedade política de uma área que tem que ser o menos politizada possível e o governador está fazendo o que? está politizando cada vez mais primeiro nomeia o chefe que estava 15 anos afastado da corporação agora quer mudar uma lei para nomear outro chefe assim não dá assim não dá a gente não aceita que a nossa polícia civil seja tratada com tamanho desrespeito a gente não aceita que o parlamento seja tratado com tamanho desrespeito tendo que mudar uma lei para atender a uma vontade do governador uma lei que foi criada a partir de uma mensagem desse próprio governador que até agora sequer a regulamentou e de afogadilho tem que ser em regime de urgência não dá para fazer audiência pública não dá para ouvir os policiais não dá para ouvir os sindicatos não dá não dá para ser assim não tenho nada contra os nomes que estão sendo ventilados não tenho nada contra o nome do delegado a mim pelo contrário agora tenho contra sim a gente tem que votar aqui de afogadilho por casuísmo do governo uma mudança na lei porque o governador tem sido incapaz de nomear sua equipe de acordo com a legislação em vigor e de acordo com as necessidades do governo do estado do Rio de Janeiro que enfrentam uma crise na sua segurança pública e que o governador continua perdido perdido como essa situação que ele agora impõe ao parlamento demonstra muito obrigado deputado Serafini só lembrando a vossa excelência o artigo 114 da constituição do estado toda matéria do governo obrigatoriamente é regime de urgência próximo orador escrito deputado Rodrigo Amorim pode falar presidente agradecer a vossa excelência pela deferência em poder usar a tribuna da direita mas mais próxima aqui as representações sindicais que aqui estão saúdo a todos os representantes o minha querida amiga Márcia presidente sindical Márcio Garcia doutor Leonardo e todas as representações da polícia que estão aqui hoje presidente é importante que a gente faça em primeiro lugar uma análise que assiste razão a todas as categorias presentes a todos os sindicatos as representações a todas as associações representantes da classe policial independente da carreira no que diz respeito a crítica do quanto foi assodada a forma que a mensagem veio por parte do governo para o parlamento estadual então não há aqui tolo todos nós compartilhamos desse sentimento em primeiro lugar porque há um anseio histórico e eu falo histórico porque ele se arrasta há mais de um ano desde que aprovamos nessa casa e aqui a Alessandra também com um pequeno cumprimento nós aprovamos nessa casa a lei orgânica da polícia civil a qual eu tive a honra de ter sido deputado relator no âmbito da CCJ então considero e tenho muito carinho não só pela pauta que é uma pauta que ao lado de outros deputados aqui na casa eu compartilho mas pelo fato de me sentir um pouco pai dessa criança que foi uma criança que sofreu para vir ao mundo e veio a fórceps porque nós insistimos muitas vezes para que houvesse diálogo por parte da polícia civil outrora com a casa com as representações com os deputados e não houve esse diálogo presidente um belo dia a gente foi surpreendido deputado doutor Serginho por uma lei orgânica que tinha em 80% do seu texto a questão correcional e pouco falava sobre a organização da polícia sobre a carreira numa lei que foi ansiada por 200 anos então nós nos deparamos aqui com o recorde na história do parlamento o maior volume de emendas apresentados numa proposição nessa casa mais de 600 emendas deputado Márcio Gualberto e aqui faço a menção a vossa excelência como faço a deputada Marta Rocha deputado Carlos Augusto que aqui estava que nós nos debruçamos sobre a matéria discutimos fizemos longas audiências públicas e chegamos na medida do possível a um texto adequado e consciencioso a partir daí começou uma batalha que repetiu-se por conta da inércia da polícia civil no sentido de não dialogar mais uma vez com as representações com os deputados com as comissões dessa casa no sentido de criar um regramento uma regulamentação aquilo que foi disposto por medida de lei complementar e todos aqui sabemos que na hierarquia das leis uma lei complementar ela está superior a uma lei ordinária um PL e portanto a lei orgânica da polícia civil ela cria parâmetros e cria norte cria normativas básicas mas que precisam ser regulamentadas nas suas peculiaridades para efeito de ter aplicação prática por meio de lei própria complementando regulamentando o que está disposto na lei orgânica portanto essa é uma crítica recorrente de minha parte das representações sindicais e de boa parte dos deputados que faz a pauta da polícia civil e das polícias nesse parlamento portanto uma lei que vem de forma causuística para cumprir uma missão momentânea por mais que seja direito do governador do estado nomear o secretário de estado que bem lhe convier o cargo de secretário de estado seja chefe de polícia seja secretário de qualquer pasta é absolutamente atinente a confiança do próprio governador portanto o governador tem direito de nomear quem bem entender além do que todos nós sabemos também que dentro da normatividade jurídica a lei é dinâmica ela pode ser alterada a qualquer tempo de acordo com a conveniência do momento de acordo com a temporalidade com os fatos que acontecem no mundo uma lei está suscetível a sofrer mudanças a qualquer tempo e é isso que faz a democracia portanto me filio aos sindicatos e aqueles que fazem a crítica simplesmente no que diz respeito a forma açodada a velocidade a intempestividade que a primeira alteração da lei orgânica veio para atender a uma conjuntura específica de um momento que é direito do governador portanto a crítica presidente está colocada faço aqui menção ao discurso de vossa excelência presidente Rodrigo Bacelar em primeiro lugar a capacidade de cortar na própria carne e compreender que de fato há um açodamento nessa mudança para atender o que é legítimo e é de direito mas vossa excelência compartilhar essa crítica é muito honesto e muito digno da sua parte outra questão vossa excelência toca num ponto absolutamente sensível que será o grande ganho hoje nessa tarde é fazer com que essa discussão que veio para atender uma conjuntura momentânea até porque o delegado a ser nomeado ele vai ser nomeado agora Deus permita longevidade na sua na sua gestão à frente da polícia civil mas o chefe de polícia passará como outros passarão e já passaram e o que a gente está fazendo para a lei orgânica da polícia civil e para a polícia civil é permanente é para o futuro são conquistas da carreira então presidente Bacelar quando vossa excelência toca num ponto sensível e faz com que a maior vitória dessa tarde seja efetivamente a gente partir desse ponto de partida e efetivamente abrir as portas escancarar as portas do parlamento fluminense para discutir efetivamente a regulamentação da lei orgânica da polícia civil é um gesto de coragem do parlamento fluminense de independência do parlamento fluminense e será o grande resultado positivo da tarde de hoje então fica aqui o compromisso já firmado pelo presidente Bacelar e aqui o compromisso falo em meu nome como relator da lei orgânica da polícia civil como relator no âmbito da CCJ dessas alterações e emendas que estão sendo propostas agora nesse momento e se Deus permitir como relator das mensagens que chegarem a esta casa para regulamentar os direitos dos policiais civis no Rio de Janeiro fica o compromisso em meu nome o compromisso em nome do deputado Márcio Gualberto presidente da comissão de segurança pública que está desde ontem dialogando as emendas e aqui já antecipo o presidente qual será o teor do relatório que será de minha lavra no sentido em primeiro lugar de respeitar o direito do governador Cláudio Castro enaltecer aqui e parabenizar porque não houve nenhuma crítica justiça seja feita presidente não houve nenhuma crítica de nenhuma representação sindical ao nome do delegado a mim ao contrário é um delegado respeitado na carreira um delegado combativo não há crítica ao nome a crítica foi a forma com que foi conduzido nós absorvemos essa crítica então já antecipo o presidente que a gente vai aprovar a forma que inclusive enaltece as carreiras porque a partir do momento que a gente estabelece que o tira que é quem faz política quem faz polícia de verdade na ponta pode aproveitar os seus 14 anos de carreira para uma vez aprovado no concurso de delegado de polícia chegando ao último estágio da carreira aproveitar o seu tempo enquanto tira e poder assumir o comando da sua instituição isso é respeito a tiragem só que mais respeito ainda a tiragem e certamente será objeto de inclusão com os deputados todos aqui que fazem a segurança pública incluindo o líder de governo deputado doutor Serginho será no sentido de respeitar outra conquista que é fazer com que o comissário de polícia possa ter assento no conselho superior de polícia que é outra conquista da tiragem e dos policiais então fica aqui o compromisso como relator do substitutivo que vai ser votado no sentido de aproveitar estes dois pontos da lei e fazer com que essa lei cumpra a sua missão nomear um delegado honrado competente que tem trajetória de combatividade na polícia civil respeitar a decisão soberana que não é por influência do parlamento de deputado algum mas uma decisão que parte do direito que lhe assiste como governador do estado e aí as críticas que faço não se confundem com o governador a crítica que faço foram dos comandos da polícia civil que foram displicentes com essa casa mas o governador sempre botou o dedo na ferida e de forma objetiva sancionou depois ele próprio vetou quando teve aquele equívoco quando nós celebramos lá na cidade da polícia a lei orgânica e depois sai um veto o próprio governador trabalhou para a derrubada desse veto que equivocadamente aconteceu então fica aqui o meu registro a toda a postura do governador em relação a autonomia e independência das polícias portanto considero que seja uma tarde vitoriosa parabéns pela mobilização dos sindicatos e das representações mas a gente vai sair daqui com um ganho político com uma conquista para tiragem para as categorias e sem dúvida nenhuma fazer cumprir o que está disposto na constituição federal do Brasil e na prerrogativa na autonomia e na liberdade do governador do estado de escolher quem lhe convier para o comando mais alto comando das polícias e que a gente possa ter uma polícia independente combativa e que se Deus permitir muito em breve nas próximas semanas já discutindo a regulamentação da lei orgânica da polícia civil desse estado obrigado muito obrigado deputado Rodrigo Amorim próximo orador queria uma questão de ordem por favor só para tratar um assunto que eu acho importante que eu estou vendo que a gente está na primeira pauta ainda e sei da importância do assunto mas lembrar a todos que hoje nove e meia nós temos Vasco e Fortaleza então nós temos que nos concentrar também para poder estar presente nesse momento tão importante do nosso estado do Rio de Janeiro só isso presidente obrigado deputado próximo orador escrito penúltimo deputado Márcio Galberto senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar o deputado que me antecedeu presidente da CCJ Rodrigo Amorim eu gostaria de corroborar com tudo aquilo que os senhores disseram nesse momento eu enquanto inspetor da polícia civil há 20 anos pretendo discutir de fato o que foi enviado para a alerje se o governador mandou esta mensagem no momento que deveria ou que não deveria o debate é válido mas não é nesta seara que eu irei adentrar não é porque se em algum momento Márcio o deputado o governador descobriu que ele precisaria corrigir algum rumo ele tem total liberdade que lhe foi conferida pelos milhões de votos que ele teve de maneira democrática esta função de escolha pertence exclusivamente a ele essa função de secretário é de livre nomeação e de livre exoneração nós não podemos esquecer disso por outro lado eu não percebo senhor presidente e deputado Serginho nenhuma crise entre o parlamento e o governo do estado o que eu percebo nesse momento é que a alerje mais uma vez está sendo chamada a ajudar o estado do rio de janeiro é o estado do rio de janeiro que está em questão nesse momento nós temos aproximadamente mil quatrocentos e treze regiões dominadas por criminosos se nós colocarmos quarenta criminosos deputado carlos macedo em cada uma dessas mil quatrocentos e treze regiões aproximadamente nós teremos um universo de cinquenta e seis mil e duzentos criminosos se nós juntarmos com aqueles que estão presos deputado fred da mais de cem mil criminosos é sobre isso que nós estamos tratando nós estamos tratando aqui sobre os rumos da área de segurança pública porque ninguém quer ir se divertir no quiosque e ser assassinado nenhum turista quer sair para passear e ser esfaqueado os empresários querem investir no estado os empresários que já estão investindo querem ampliar seus negócios nós queremos atrair turistas nós queremos movimentar economicamente e socialmente o nosso estado e para que isso aconteça nós precisamos do mais básico segurança pública é isso que nós estamos discutindo neste momento as coisas menores que sejam tratadas em outra ocasião em outra ocasião então no que diz respeito se o secretário da polícia civil que talvez seja o doutor Marcos Amin talvez nós só vamos saber com certeza quando sair o diário oficial aí sim nós teremos mas ao que tudo indica pode ser que seja ele e caso seja ele nós estamos discutindo deputado Guilherme Delaroli se esse secretário pode assumir com 15 anos no cargo ou com 15 anos na instituição pegando o exemplo do delegado Marcos Amin ele tem 12 anos como inspetor e 10 anos como delegado ou seja são 22 anos servindo a sociedade como servidor público estadual da polícia civil do estado do Rio de Janeiro 22 anos de experiência e uma das passagens dele enquanto delegado foi delegado da delegacia de repressão entorpecentes ou seja ele tem bagagem funcional para assumir a secretaria caso seja escolhido e digo mais por ter sido inspetor e por ser delegado ele não pode errar a responsabilidade dele deputada Célia Jordão aumenta demais porque ele conhece o funcionamento da instituição e se ele vier a assumir Márcio Luiz Carlos Márcia do sindicato e tantos outros representantes ele precisa imediatamente mandar a lei orgânica da polícia civil para que seja regulamentada nós precisando precisamos votar com urgência a lei orgânica da polícia civil nós precisamos com urgência vermos vermos o auxílio alimentação o auxílio transporte nós precisamos com urgência por exemplo ver a situação dos policiais mais antigos que estão no plantão nós tivemos agora recentemente o policial civil batista que faleceu teve um infarto a gente precisa estar atento a situação psicológica dos policiais então se for o secretário Marcos Amin secretário Marcos Amin caso o senhor seja o mais novo secretário por favor envie a lei orgânica da polícia civil para ser regulamentada ainda este mês nós pedimos isso e que e naquilo que diz respeito naquilo que diz respeito a questão de 15 anos na instituição eu sou absolutamente favorável o inspetor não pode ser menosprezado o tempo que alguém passou como inspetor como oficial de cartório como investigador não pode ser relegado ao segundo plano a função de inspetor de oficial de cartório de investigador de perito de papiloscopista de técnico de auxiliar de necropsia ela é fundamental essas funções são importantes é o que faz a instituição servir por mais de 200 anos a sociedade de maneira exemplar então senhor presidente a discussão ela é democrática ela é válida mas ela não está concentrada no principal se é lícito ou não que o secretário possa assumir com 15 anos no cargo ou na instituição me parece óbvio que existe aqui um ponto pacífico de que deva assumir com 15 anos na instituição levando em conta o tempo que ele tenha passado como inspetor como oficial de cartório como investigador e etc muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado masco alberto último orador inscrito deputado doutor serginho excelentíssimo senhor presidente rodrigo bacelar nobres colegas aqui presentes senhoras e senhores que nos assistem pela tv alerta presidente de tudo que se ouviu aqui nesse momento e atentamente eu pude observar as falas tanto de deputados de situação quanto de deputados de oposição e a celeuma que se cria neste exato ponto seria o encaminhamento pelo governador Cláudio Castro de uma mensagem que até altera o texto da lei orgânica da polícia civil em um ponto específico e esse ponto específico que gera essa celeuma neste momento alterar dentro dos requisitos para assunção no cargo de chefe da polícia civil o critério de se ter 15 anos como delegado da instituição ou 15 anos de exercício das funções dentro da instituição e observem bem que a alteração apresentada pelo governador Cláudio Castro não retira sob hipótese o critério exclusivo de que a chefia da polícia civil se dá com um delegado de polícia o que traz-se nesse momento a discussão é se aquele delegado que já teve ao longo de sua passagem pela polícia civil um tempo enquanto funcionário servidor público de outras funções da polícia civil pode vir ele a assumir a chefia da instituição e neste ponto dirijo-me aos meus colegas nesta casa que é premente que se diga que a polícia civil ela é disposta e regida por alguns princípios dentre eles o princípio da disciplina e hierarquia e aqui eu trago a vocês algo que é importantíssimo a discussão quem é o chefe da polícia civil no estado do Rio de Janeiro quem a constituição do estado do Rio de Janeiro estabelece como aquele que verdadeiramente chefia todos os órgãos deste estado ele se chama governador Cláudio Castro é ele quem dispõe dentro dos critérios objetivos da lei respeitando-se obviamente sua discricionariedade a escolha do chefe da polícia civil e aí eu pude ouvir falar que há aqui um critério de pessoalidade no encaminhamento dessa lei que há de um assodamento no encaminhamento dessa lei é razoável ou não estipular como critério para a chefia da polícia civil que a pessoa não tenha simplesmente 15 anos como delegado de polícia que seja um delegado de polícia que tenha 15 anos de exercício da função dentro da instituição é óbvio que é razoável inclusive isso aperfeiçoa a lei porque o inspetor deputado Márcio Galberto ele vivenciou em sua vida funcional algo que o delegado não vivenciou um chefe da polícia civil que teve passagem por outras funções da polícia civil obviamente que ele tem critérios muito melhores de enxergar o funcionamento da polícia manteve-se rígida o critério de ser um delegado de polícia e aí eu questiono a vocês feriu-se nesse momento os princípios que regem a votação de uma lei de abstração generalidade universalidade da lei falou-se em casuísmo obviamente que não sabe por que deputado Márcio Galberto porque dentro das regras de separação de poderes cabe a esta casa ao poder legislativo definir se a mensagem encaminhada pelo governador será aprovada ou não não é o governador quem definirá isso o governador eventualmente definirá dentro da sua liberdade discricionária aquele que vai chefiar a polícia mas quem definirá verdadeiramente se os critérios são de 15 anos de função na instituição 15 anos como delegado somos nós e certamente um delegado que passou por outras funções tem uma visão multidisciplinar para chefiar uma instituição que não é só de delegados que é de delegados e tem que ser chefiada por delegados mas é uma instituição que funcione sua base com aqueles que estão na ponta sob a chefia do delegado então ninguém melhor como uma pessoa que passou por outras funções para exercer neste momento que o estado do Rio de Janeiro vivencia a chefia e o comando da polícia civil senhor presidente dentro desses critérios e mostrando que não há nada de desarrola nada que não seja razoável no que está sendo disposto para que nós possamos aprovar a lei complementar o projeto de lei complementar na forma que foi encaminhada por aquele que tem o poder discricionário para encaminhar mensagem e para nomear o comando da polícia civil do estado do Rio de Janeiro muito obrigado pela ordem presidente deputada Dani rapidamente queria manifestar todos os pesares porque mais uma vez uma mulher transexual no estado do Rio de Janeiro é vítima do crime bárbaro de transfobia a Valentina Reis designer de unha conhecida como Fabinha de 37 anos foi brutalmente assassinada dentro da sua casa num evento cometido supostamente por agentes de segurança e na frente de crianças os perpetradores da violência que vitimou a Valentina o fizeram sob os protestos da sua mãe de outras e outros familiares enquanto proferiam injúrias transfóbicas homofóbicas LGBTQIA mais fóbicas o Rio de Janeiro presidente precisa dar um passo decisivo no sentido de fortalecer as medidas de proteção a expressão da identidade de gênero de fortalecer a livre expressão da orientação sexual e combater qualquer crime LGBTQIA mais fóbico não dá pra que nós assistamos impassíveis todos os dias pessoas transexuais e travestis em sua maioria negras extremamente vulneráveis do ponto de vista socioeconômico serem assassinadas vitimadas inclusive pela falta de uma política de segurança que também contemple a proteção necessária e específica a corpas que manifestam a sua expressão de identidade de divergente da expressão cis-heteronormativa então fica aqui o meu carinho a mãe da Fabinha o meu pesar o pesar da nossa mandata em relação a esse crime bárbaro e toda a nossa disposição para que esse crime seja solucionado em memória de mais uma vítima de LGBTQIA mais fobia no estado do Rio de Janeiro bela colocação deputada Dani Balbi não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 20 emendas e retorna as comissões técnicas anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 2391-2023 de autoria do poder executivo mensagem número 33-2023 que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina e Espírito Santo com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do sul e sudeste do Brasil pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça de servidores públicos e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim pareceria pela constitucionalidade presidente presidente obrigado pela comissão de servidores públicos deputada Marta Rocha presidente vossa excelência me permitiu eu queria fazer um voto em separado na CCJ pela inconstitucionalidade então vamos retornar voto contrário da deputada Verônica Lima muito rapidamente senhor presidente nosso entendimento é que esse projeto de lei ele é inconstitucional em função de alguns fatores o primeiro e mais importante deles é o fato da gente a gente está num regime fiscal com muitas restrições e no nosso entendimento qualquer mensagem que chegue do poder executivo precisaria ter um impacto orçamentário e observando a mensagem que o poder executivo enviou para essa casa a gente não conseguiu identificar o impacto orçamentário que justificaria essa iniciativa além da criação de cargos o que é vedado nesse regime fiscal que o Rio de Janeiro hoje se encontra por isso o nosso parecer em separado presidente muito obrigado com voto favorável deputado Amorim contrário deputada Verônica Lima deputado doutor Serginho como vota vê se fala aí o seu microfone na sua frente favorável senhor presidente deputado Fred Pacheco voto favorável pela constitucionalidade presidente obrigado deputado Felipinho Raves deputado Felipinho Raves deputado Guilherme de Laroli deputado Vinícius Cosolino deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis deputado Carlinhos Rosenberg Reis por favor favorável senhor presidente muito obrigado deputado Carlinhos BNH quantos votam aí quantos faltam falta quem quantos votam favorável presidente com o relator muito obrigado deputado Luiz Paulo senhor presidente eu considero o projeto constitucional a única ranhura a constitucionalidade senhor presidente estaria no artigo segundo onde ficam criados empregos públicos eu apresentei no mérito uma emenda supressiva esse artigo segundo porque esses empregos públicos não é uma obrigação do estado do Rio de Janeiro é uma obrigação de todos os estados que estão e tem dentre esses estados tem três que estão em regime de recuperação fiscal o Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e Minas Gerais então eu não não vejo é uma agressão ao regime de recuperação fiscal até porque tem também a tabela dos cargos em anexo o ideal o ideal seria excluir o artigo segundo que é dispensável porque está no protocolo mas de qualquer forma eu acho que a gente pode fazer isso através das emendas eu vou deixar meu voto consignado pela constitucionalidade obrigado sempre pela maestria do voto deputado Luiz Paulo 6 a 1 pela constitucionalidade então pela comissão de servidores públicos nossa presidenta deputada Marta Rocha presidente no mérito favorável muito obrigado pela comissão de orçamento e finanças querido amigo deputado André Corrêa presidente favorável muito obrigado deputado André Corrêa com os com os pareceres emitidos em discussão para discutir para discutir deputada Élica Taquimoto em seguida Luiz Paulo Rapidamente presidente sobre o projeto de lei número 2391 barra 2023 a pergunta que eu me fiz ao ler o projeto de lei foi exatamente para que com qual intenção e assim a gente olhando o projeto é um projeto curto inclusive o protocolo de intenções sequer está no corpo do projeto a gente teve que ler em separado e assim eu acho que o projeto trata de uma aglutinação exatamente de estados da federação que já detém uma certa vantagem econômica em relação às outras regiões então a leitura que se faz a compreensão é que esse projeto ele tende a aumentar as desigualdades sociais ainda mais a luz sabendo que o governo federal está querendo investir vai investir muito no estado do Rio de Janeiro então a gente não está vendo muito sentido nesse projeto nesse ponto que a gente acha que tem um teor muito separatista e que tem a tendência de aumentar as desigualdades sociais é essa a pontuação que eu queria fazer presidente obrigado obrigado deputada élica próximo orador inscrito deputado Luiz Paulo senhor presidente vamos discutir o projeto de lei 23 91 de 2003 de autoria do poder executivo mensagem número 33 de 23 que já foi objeto senhor presidente de uma discussão macro no colégio de líderes na segunda feira presidido por vossa excelência senhor presidente sou um deputado de oposição mas de oposição naquilo que não é bom para o estado do Rio de Janeiro no meu entendimento esse protocolo de intenções visa fortalecer as políticas públicas do estado do Rio de Janeiro e por que porque é um protocolo de intenções de como vai funcionar organicamente o COSUD e que que é esse consórcio é o consórcio de todos os estados do sul sudeste Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais e Espírito Santo e o que que esses estados tem em comum 93% da dívida dos estados com a União foi tomada pelos estados do sul sudeste são os estados mais prejudicados pelos juros extorsivos que a União cobra aos estados do sul sudeste principalmente ao estado do Rio de Janeiro senhor presidente no orçamento de 2024 está destacado 7 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro pagar de principal e serviço da dívida 7 bilhões de reais o roubo do nosso orçamento para 24 é 8 bilhões e meio 7 bilhões vai ser para pagar a dívida ora como pode ser ruim ratificar esse protocolo de intenções eu acho que ele soma forças para as lutas a favor da população fluminense e do sul sudeste além disso senhor presidente já esta casa aprovou a lei que eu fui autor 10.047 de 2023 que autorizava o governo do estado a renegociar as dívidas do estado e evidentemente se isso é feito com todo o sul sudeste isto ganha força ora como é que este projeto macula o regime de recuperação fiscal o regime de recuperação fiscal já está maculado pela ação do próprio governo federal quando no governo Bolsonaro se aprovou e sancionou as leis que diminuíram as alíquotas de ICMS de energia telecomunicações e combustíveis já está o regime maculado não é um protocolo que vai macular o que a gente precisa é que o governo federal encaminhe para o congresso nacional um novo regime de recuperação fiscal porque só no sul sudeste tem quatro três estados porque o quarto é Goiás não é do sul sudeste Rio Grande do Sul Rio de Janeiro e Minas Gerais e aí se faça algo concreto e positivo para diminuir os juros reais que nós estamos pagando não é possível que o estado do Rio de Janeiro pague em média de juros reais 5,2% ao ano mais a correção monetária quando no mundo real o PIB do estado do Rio de Janeiro foi negativo na última década e o PIB do Brasil nos últimos 25 anos não ultrapassou 2,32% então senhor presidente somos favoráveis à matéria emendamos e quando voltar em segunda votaremos favorável obrigado deputado Luiz Paulo próximo orador escrito deputada Dani Monteiro a todos que nos acompanham aqui seja pela tv alerja ou presencialmente deputados deputadas venham debater esse tema pois acredito ser de grande interesse e relevância do nosso estado há alguns anos o estado do Rio de Janeiro enfrenta uma severa crise fiscal e política que influi diretamente no pagamento de salário dos servidores que influi diretamente na entrega e garantia da política pública e que influi sobretudo no exercício fiscal na capacidade do estado do Rio de Janeiro investir quero considerar em que pese que o estado do Rio de Janeiro gestão a gestão tenta negociar com a secretaria com o ministério da fazenda e tem uma enorme dificuldade nessa negociação eu fui uma das membras da CPI da dívida pública ano passado tive o orgulho de ser presidida pelo deputado Luiz Paulo nessa CPI e vimos o quanto que o endividamento do estado do Rio de Janeiro é exorbitante ele perpassa por um entendimento equivocado que permanece ali na gestão da fazenda independente da gestão a gente precisa entender que a gente fala de um regime de recuperação fiscal que foi ferido sim mas na sua próprio sentido de existência o Rio de Janeiro não deve a União por que o Rio de Janeiro não deve a União porque essa dívida já foi paga e repaga na mesma década de 90 no entanto com a cobrança exorbitante de juros hora IPCA mais 4 hora IPCA mais 6 o Rio de Janeiro tem um montante da sua dívida crescendo onde hoje já está em mais de 150 bilhões acredito eu que uma um conselho uma uma conferência entre os estados do sul e sudeste pode de fato orientar um exercício fiscal mais salutar e uma capacidade de negociação maior com a União no entanto eu fiz questão de discutir aqui essa temática para exemplificar um pouco desse trabalho trazer a importância que é um encontro entre esses estados no entanto socializar preocupações porque o COSUD ele não pode não deve nascer como uma polarização a quem está no governo o COSUD obviamente o representante legal e genuíno do estado do Rio de Janeiro deva ser o governador é verdade mas não pode ser uma reunião de governadores bolsonaristas por exemplo eu quero aqui já antecipar o voto contrário da nossa bancada do PSOL sendo inclusive coerente nos estados onde votamos já essa matéria já votamos no Paraná já votamos em Santa Catarina votamos no Espírito Santo em primeira votamos em São Paulo votamos em Minas Gerais em todas elas o pessoal votou contrário por quê? porque o COSUD ele pode ser salutar sim para sobretudo para investimento nesses estados não é uma preocupação que os maiores os maiores PIBs se reúnam mas isso não pode ser ferramenta de chantagem política é preciso que o COSUD seja complementado na sua totalidade então primeiro nós somos como o texto está hoje a gente é contra a criação de cargos e salários se tem que ter um diretor executivo e nove assessores gerais que eles sejam retirados da própria estrutura de governo não é assim que diariamente a gente vem votando projetos nessa casa não pode ter aumento de despesa não pode ter não pode ter aumento de despesa eu sei porque a gente ouve bom e agora vou repetir não pode ter aumento de despesa essa foi uma das emendas modificativas que o pessoal protocolou para além disso nós temos algumas intenções que a gente quer deixar aqui no debate porque infelizmente como a gente está falando de internalizar um protocolo intra-regional não adianta a LERJ mudar uma regra que não vai ser seguida pelos outros estados mas eu quero deixar aqui para o debate até porque os partidos aqui existem na casa e existem nessas outras casas para que também conversem com seus pares por exemplo não está nítido a transparência do COSUD é preciso sim que nesse protocolo de intenções esteja descrito as ferramentas os dispositivos de transparência segundo não está claro embora tenha esse protocolo de intenções o objetivo do consórcio então quais são as metas a curto a médio e a longo prazo por fim por que que apenas o governador volto a reiterar ele é o representante legítimo para ser o cargo diretor da intervenção no Rio no COSUD mas ele não deve ser o único porque nós não temos um conselho consultivo do COSUD isso é uma proposta do pessoal já em outros estados o pessoal na Lespe quando debateu a internalização desse protocolo trouxe isso como oferta por que que a gente não tem um conselho consultivo que compreenda outros poderes do estado inclusive o nosso poder legislativo bem como membros da sociedade civil ou seja que os governadores que tenham maior PIB se reúnem sim e pensem a economia não só dos seus estados mas do país mas que isso não seja dirigido única exclusivamente apenas pelo governador nós temos muitas contribuições de outros setores da sociedade a ser dado então venho aqui para discutir essa matéria e já antecipar o voto contrário da bancada do pessoal não por serem contrários ao COSUD na sua totalidade nós somos salutar a ideia de um diálogo mais interregional no entanto porém somos contrários a como se apresenta hoje esse protocolo a ausência de estruturação dele o aumento de cargos e salários as metas que não nos são nítidas então assim não faremos coro com o governador xenofóbico não faremos coro com quem quer usar um espaço genuíno para concluir por favor sim deputado sim presidente um espaço genuíno e legítimo de articulação para proliferar que lá aqui é os estados que pagam aqui é os estados que tem trabalho e os estados do nordeste do nordeste é o que depende de assistência social isso não corroboraremos isso somos veementemente contrário a bancada do pessoal hoje não vê no COSUD a instância necessária para promover os debates fundamentais da nossa região então por isso e por apenas isso quero aqui já antecipar o nosso voto contrário a matéria obrigada presidente obrigado deputada Dani último orador inscrito deputado Anderson Moraes senhor presidente boa tarde primeiro eu quero aqui parabenizar o governo do estado pela mensagem que hoje nós estamos votando aqui na casa projeto de lei 2391 barra 23 projeto muito importante que trata sobre o consórcio dos estados do sul e sudeste estados esses que representam sem dúvida nenhuma a maior parte do PIB do nosso Brasil mas que hoje infelizmente se sentem menosprezados pelo fato de produzirem e de não terem o retorno de nem mesmo 30% daquilo que eles produzem é o consórcio importante que vai sem dúvida nenhuma buscar no governo federal uma maior uma maior atenção para essa região para que possamos de uma vez por todas sanar as dificuldades financeiras não só do estado do Rio de Janeiro mas também da região de toda a região sudeste e também da região sul e dizer seu presidente da importância da matéria porque eu acho engraçado que muitos falam em divisão e em dizer que nós estamos querendo dividir o país mas engraçado quando foi criado em 2019 o consórcio nordeste a gente não viu a mesma repercussão com relação a ala da esquerda do nosso país em reclamar porque naquele momento para eles aquilo era importante e ninguém foi contra agora também dizer para esses que apoiaram a criação do consórcio nordeste que hoje não estão aqui apoiando a criação do consórcio sul e sudeste que vocês podem ficar tranquilos que esse consórcio não servirá para comprar respiradores através de CNPJs de lojas de vinho tirar milhões do estado e nem sequer fazer a entrega de um respirador essa é a grande verdade agora nós também não concordamos que hoje a gente o sul e o sudeste seja a grande parte que arrecada para o país também não concordamos em receber a migalha que nós recebemos do governo federal porque quando a gente vai falar do estado do Rio de Janeiro a cada 100 reais arrecadado aqui a nível de impostos federais o Rio de Janeiro recebe 22 reais quando você fala de São Paulo por exemplo a cada 100 reais arrecadado pelo governo federal São Paulo recebe 9 reais e a gente também vai me desculpar o pessoal do nordeste mas os caras estão lá há 15 anos 20 anos recebendo toda a arrecadação de que o sul sudeste fazem lá muitos estados a cada 100 a cada 100 que eles arrecadam recebe 300 e poucos reais 200 e poucos reais e a gente também nunca vê a turma de lá acabar com a miséria então é nítido que lá existe existem pessoas que não trabalham com a finalidade de atender a população mas que hoje também a gente não vai aceitar esse discurso de oposição querendo deixar o sul e o sudeste lutar por aquilo que de verdade merece mais uma vez parabéns ao governo do estado pela matéria que é de grande valia e de grande importância para o estado do Rio de Janeiro e qualquer coisa que se defenda contrário a isso eu não tenho dúvida que é uma pessoa que não está a favor do estado do Rio muito obrigado presidente obrigado deputado Anderson Moraes não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões técnicas a presidência pediu que rodasse o diário oficial extra estão todas as emendas devidamente publicadas serão enviadas agora no grupo de deputados e neste momento a gente está chamando em regime de urgência e convocando para uma sessão extraordinária às 18h35 todos que aprovam permaneçam como estão aprovado muito obrigado seguindo a pauta em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 38A de 2023 de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do rio de janeiro a semana do esporte adaptado para desporto para as pessoas com deficiência e dar outras providências em discussão para discutir deputado doutor Tandio Vieira o esporte é melhoria da qualidade de vida o esporte é aumento da ascensão profissional e para as pessoas com deficiência isso vai ser de grande valia porque realmente vai proporcionar maior integração vai proporcionar um incentivo para quem quer praticar o esporte tanto de forma amadora como de forma profissional viver disso e ter atenção ter a visão de todo o estado do rio de janeiro do brasil e do mundo então eu quero pedir aqui mais uma vez para os nossos pares para poder essa aprovação para que a gente possa seguir melhorando a qualidade de vida de todos os deficientes aqui do nosso estado muito obrigado deputado Pedro Ricardo louvável iniciativa deputado Carlinho BNH senhor presidente parabenizar aqui o deputado Pedro Ricardo excelente projeto esporte é vida pedir também a coautoria do projeto do deputado com certeza Tandio Carlinhos BNH deputado Tony quer fazer uso da palavra deputado Rodrigo Marcelara meu companheiro prazer vê-lo muito bem aí sempre sorridente claro claro eu quero parabenizar o colega aí Pedro Ricardo pelo excelente projeto a casa sabe que a nossa militância o nosso trabalho tem uma tido uma os olhos voltados para essa causa e eu não podia nesse momento parabenizar deixar de parabenizar Pedro Ricardo pelo processo desse projeto e claro pedir a autoria e saudar a todos os colegas aí muito obrigado deputado Tony não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda não em votação a emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo senhor presidente questão de ordem muito rapidinho só para lembrar e registrar a data de hoje que é o dia do médico o dia dos doutores aqueles que se dedicam para cuidar da nossa saúde e aí em nome desses profissionais magníficos que são os médicos eu quero saudar o nosso doutor Pedro Ricardo que é médico cardiologista doutor Deodalto também Jair também é médico prático lá em Itapiruna já sei muitos anos e dizer que esses profissionais merecem todo o nosso carinho nosso nosso respeito um carinho especial ao doutor Luiz Felipe a doutora Sara a todos os doutores ao nosso departamento médico da casa a todos os médicos que nos atendem aqui e atendem os servidores dessa casa parabéns que Deus abençoe a sagrada mão de vocês que tem cuidado de todos nós muito bem Tia Ju parabéns anuncio projeto de lei número 1073A de 2023 de autoria dos deputados Dani Monteiro e Andrezinho Siciliano que cria o programa Hip Hop nas escolas da rede estadual de educação do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo declaração de voto deputada Dani Monteiro senhor presidente está criado o programa do Hip Hop nas escolas no ano do cinquentenário do Hip Hop isso é importantíssimo porque cada vez mais o estado do Rio de Janeiro vem se colocando como referência na produção de políticas públicas voltada a valorização da nossa juventude o Hip Hop ele é totalizante porque ele traz em si os elementos que compreendem a prática esportiva quando a gente fala dos b-boys e b-girls a prática artística quando a gente fala do grafite e também fala da prática artística e lírica quando a gente fala do exercício do MC e a produção musical por obviedade quando a gente fala do DJ beatmaker ou seja são inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas na escola na garantia do ensino aprendizagem da nossa juventude o Hip Hop é bom ele movimenta a economia nos territórios ele fala sobre segurança pública quantas rodas de favela e periferia não acontecem e quando elas acontecem não tem operação policial quantos comércios abrem ou reabrem porque uma praça é revitalizada pelo Hip Hop e agora a gente pode levar essa ferramenta para dentro da escola e como eu venho falando ao longo do debate para os deputados que se preocupam muitas vezes com a linguagem imprópria com a valorização de crime organizado dentro das músicas bom a arte é produzida a partir do meio onde ela está inserida se a gente quer que os nossos jovens falem sobre ciência sobre educação sobre o futuro essa é a oportunidade colocar o Hip Hop enquanto ferramenta da aprendizagem dentro da escola então agradeço muito a todos os meus pares que votaram favorável está chegando aí o dia 12 de novembro que é o dia mundial do Hip Hop esse ano teremos a semana do Hip Hop do dia 2 ao dia 13 de novembro para comemorar o cinquentenário do Hip Hop a lei que provê a semana estadual do Hip Hop é dessa casa e hoje a semana já alcança terá 17 eventos em 10 cidades e por fim aqui gostaria de agradecer ao presidente da CCJ deputado Rodrigo Amorim que com a gente construiu esse parecer existia muita preocupação de deputados conservadores por conta de alguns elementos do Hip Hop dentro da escola e a gente conseguiu na CCJ chegar num texto comum num texto que a gente não fizesse uma lei que na verdade criminaliza o Hip Hop e restringe a manifestação mas que também atenda a preocupação dos deputados então agradeço aos meus pares que votaram favorável e agradeço especificamente a presidência da CCJ a relatoria que produziu um relatório possível para a criação do programa então é isso minha galera presidente 50 anos não são 50 dias vida longa o nosso Hip Hop Obrigado obrigado Dani Monteiro há sobre a mesa o seguinte requerimento requeiro de forma regimental a prorrogação da presente sessão por 30 minutos para a conclusão da pauta deputado Rodrigo Amorim todos concordam permaneçam como estão em votação aprovado presidente só para no projeto anterior o deputado Chico Machado pediu com a autoria se puder colocar só se ele fizer uma apresentação de dança com vossa excelência na próxima semana em Hip Hop eu sou uma amante da cultura eu não sou um batista deputado Luiz Paulo concorda com a minha proposição aqui é o deputado Dionísio deputado Dionísio deputado Brazão deputado Chico Machado anuncio em segunda discussão redação do vencido o projeto de lei número 1248-A de 2019 de autoria do deputado doutor Deudalto que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana de conscientização e prevenção dos males causados pelo uso precoce de longa duração de celulares tablets e computadores em discussão não havendo quem queira discutir encerrada presidente por favor deputado Samuel Malafaia por favor boa tarde presidente demais colegas esse projeto é um projeto muito importante a meu ver do nosso querido doutor Deudalto produziu esse projeto de lei em 2019 e a sensibilidade do senhor para colocar um pauta é muito importante porque traduz o desejo de todas as famílias infelizmente a gente se acostumou com o celular principalmente a ponto de deixar também correr muito frouxo para os nossos filhos pequenos nossos netos e alguns que tem até bisneto ver as crianças se distraírem de uma forma que não é saudável devido a fixação que isso transmite e exige então eu quero declarar meu voto favorável parabenizar o doutor Deudalto nosso deputado e o senhor também por ter colocado em pauta esse grande projeto que vai ser uma lei muito importante muito obrigado muito obrigado deputado Malafaia deputado já vou abrir daqui a pouco deputado Chico Machado para discutir senhor presidente eu queria antes de mais nada parabenizar todos os médicos pelo dia de hoje parabenizar o doutor Deudalto nosso querido doutor Pedro Ricardo dizer que eu quero também prestar homenagem para grandes médicos que prestaram grande serviço em Macaé e toda a região como doutor Mendonça doutor Zé de Castro que eu tive o prazer de apresentar e o senhor já pediu a Marquinhos para publicar o diploma do povo médico do povo doutor José de Castro o senhor sabe a história de doutor Zé de Castro foi eleito prefeito em 2020 na cidade de Conceição de Macabu faltando apenas nove dias deputado Dionísio para posse veio a falecer vítima do covid então quero parabenizar o deputado doutor Deodado por esse projeto dizer que é de importante de grande importância e também parabenizar todos os médicos que têm prestado o serviço principalmente nesse período que nós passamos pela covid e que os médicos e enfermeiros todos da classe da saúde dedicaram e colocaram sua vida em risco para cuidar de todos nós mas hoje especialmente dia do médico quero parabenizar na pessoa de doutor Deodado doutor Pedro Ricardo e doutor Mendonça que foi um brilhante médico também da nossa região e doutor Zé de Castro muito obrigado muito obrigado deputado Chico gostaria de pedir gostaria de pedir qual autoria nesse projeto deputado doutor Deodado já autorizou deputado Malafaia muito obrigado está aberto vê se não mexeram no botão do microfone eu pedi qual autoria está deferido pelo autor está deferido pelo autor deputado Malafaia obrigado presidente obrigado presidente quero agradecer aos pares a aprovação do projeto e desde já abrir qual autoria também para todos os deputados muito obrigado qual autoria deputado Chiajú deputado Dioniso deputado Brasão deputado Mink deputado Jari deputado Chiajú já falei deputado Pacheco Fred Carlos Macedo Librelon Amorim Caiado Luiz Cláudio Pedro Ricardo senhor presidente quero discutir rapidamente esse projeto de autoria do nobre doutor Deodalto doutor doutor mesmo estudioso da medicina obstetra que já perdeu as contas de quantas criancinhas já trouxe a esse mundo sem perder nenhuma que é o mais importante e esse projeto que ele acabou de abrir a coautoria que inclui no calendário oficial do nosso estado a semana de conscientização e prevenção dos males causados pelo uso precoce de longa duração de celulares tablets computadores senhor presidente é há pouco tempo atrás a unicef baixou uma resolução e que graças a Deus as escolas do mundo inteiro aderiram entendendo os danos e benefícios que a exposição precoce e a exposição com muita duração a esses aparelhos eletrônicos trazem ao sistema neurológico das nossas crianças e dos nossos adolescentes e jovens estive conversando aos 15 dias atrás com um médico neurologista e ele falava sobre a exposição das ondas eletromagnéticas a partir desses equipamentos muitos adolescentes jovens crianças e até adultos dormem com o celular senhor presidente na cabeceira da cama ao lado da cabeça enquanto eles dormem muitas ondas eletromagnéticas são emitidas então discussões e debates a partir do uso excessivo e também do cuidado de pelo menos na hora de dormir desligar esses aparelhos que ninguém no momento do sono e do descanso vai responder o whatsapp nem responder e-mail ou assistir vídeo a não ser que esteja com insônia e aí já é um problema que tem que ser tratado também é preciso entender que existe um botão de desliga e que esses equipamentos precisam ser desligados precisam ser deixados de usar nas salas de aula precisa ter o uso mínimo monitorado orientado e a gente precisa levar essa discussão para todos os lados então aqui eu quero deixar a partir desse projeto a orientação a partir do médico neurologista que nós precisamos lembrar de desligar os nossos aparelhos celulares para dormir faço o questionamento e deixo aqui qual foi a última vez que vossa excelência desligou o seu celular desligar mesmo não pode o pessoal já reclama que meu celular é desgraça tem que dormir imagina o senhor desligar mas precisa desligar para dormir descansar enquanto o senhor descansa não pode responder o whatsapp e as mensagens irão entrar com a gente com ele desligado ou não tira as londas eletromagnéticas perto da cabeça enquanto dorme obrigado obrigado tia ju não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo eu gostaria aproveitando o dia do médico só de registrar o falecimento do meu amigo vereador Frank Areias do município de São João da Barra acredito que a querida amiga Carla Machado não se encontra presente deve estar lá no funeral muito ligado ao nosso secretário deputado aqui na casa Bruno Dauaire que infartou de forma fulminante aos 47 anos nessa madrugada então desejo que Deus possa confortar a família e deixo aqui o registro da minha tristeza porque apesar de uma corrente política diferente da minha sempre foi um grande amigo e sempre nutrimos de uma boa amizade em Brasão apesar de ser de um grupo político eu de outro então fica aqui meu carinho eterno pelo vereador Frank Areias deputado Amorim aproveitar o incêndio de vossa excelência para registrar também que o nosso amigo advogado ex-deputado federal ex-secretário de estado Sérgio Sveiter também perdeu a mãe na data de hoje também fazer aqui o registro e as condolências as condolências da Assembleia Legislativa seu amigo com certeza externamos ao companheiro meu grande amigo também de advocacia doutor Sérgio e ao próprio desembargador do Egrédio Tribunal de Justiça do Rio doutor Luiz Sveiter fica aqui o nosso carinho anuncio em segunda discussão projeto de lei número 6.443 de 2022 de autoriza os deputados doutor Serginho e Samuel Malafaia que modifica a lei estadual número 6.081 de 21 de novembro de 2011 que declara o município de Macaé como capital do petróleo no estado do Rio de Janeiro para declarar o município de Macaé como capital da energia em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo próximo projeto 8.97 retirado a pedido da autora anuncio em primeira deputado Paul Bell obrigado presidente presidente queria pedir aqui apoio aos parlamentares em relação a moção de repúdio que eu estou apresentando contra o prefeito de Itatiaia Irineu Nogueira prefeito esse que há poucos dias nós denunciamos que ele queria levar para aquela cidade a máfia do reboque e imediatamente ele cancelou a licitação para o Pátio para os reboques mas ontem um episódio muito triste e eu falo aqui em nome da bancada do PL da bancada conservadora da bancada de direita e englombando a bancada também da oposição porque é um assunto triste que nós não vamos colaborar não aceitamos que é o racismo prefeito onde foi preso em flagrante cometeu racismo em Itatiaia discutiu com uma atendente de uma padaria e deputado domingo agrediu de negrinhas e outras palavras fica aqui o repúdio desse parlamentar acho que do parlamento em geral não podemos aceitar esse tipo de atitude ainda mais praticado pelo prefeito da cidade algo inaceitável por qualquer pessoa ainda mais tratando do prefeito da cidade fica aqui o meu repúdio ao prefeito de Itatiaia Irineu trago aqui as minhas palavras do deputado Rodrigo Amorim algo que nós não vamos aceitar então estou protocolando um pedido de moção de repúdio ao prefeito em virtude desse ato de racismo praticado ontem em Itatiaia e parabenizar o delegado que saiu em busca e prendeu em flagrante o prefeito de Itatiaia fica aqui esse repúdio do parlamento ao prefeito que não tem mais condição nenhuma de estar à frente da prefeitura e faço aqui uma provocação aos vereadores daquela câmara tem um peito tem um peito e apresentem apresentem o impeachment do prefeito de Itatiaia porque não tem mais condições de ficar à frente da cidade de Itatiaia muito obrigado presidente presidente por favor deputado Carlos Mink presidente democrático Rodrigo Bacelar eu venho aqui também fui procurado por um grupo de moradores de Itatiaia que está aqui inclusive gravei um vídeo né a presidir por anos a comissão contra o racismo e a intolerância atualmente sou vice-presidente comissão comandada pelo meu camarada professor José Marco e queria dizer o seguinte é inacreditável um prefeito no exercício agredir uma simples trabalhadora cometendo um ato de racismo parabéns ao delegado que o prendeu quero dizer concordo consigo que isso não é governo oposição isso é uma prerrogativa do parlamento nós temos leis contra o racismo presidente Bacelar e ainda mais um prefeito quantos de nós somos amigos ajudamos a eleger prefeitos uma coisa importantíssima imagina um prefeito cometer racismo e ser preso em flagrante por um deputado por um delegado então eu acho de bom tom a sua moção nós vamos subscrevê-la que isso fique claro que não importa de que partido for cometer o racismo preso em flagrante inclusive essa moção também deve ter junto elogio ao delegado que fez muito bem empreender em flagrante e que isso sirva de lição para todos os prefeitos e todas as autoridades que põe as barbas de molho que não vai dar mole não vai ter mole para quem cometer racismo racismo é crime nós temos leis e a comissão do cumpra-se se associa a isso nós estamos brigando para cumprir as nossas próprias leis também além claro das leis federais era isso parabéns subscrevemos a moção muito obrigado deputado mink parabéns paul bel deputado carlinhos bnh seu presidente apoio total essa moção de repúdio deputado paul bel acabou de falar aqui uma colocação presidente recebi até alguns funcionários do detran no gabinete e de acordo que nós conversamos presidente e notamos que a gente tem que tomar um posicionamento contra essas situações que está acontecendo nas ruas do estado do rio de janeiro principalmente as situações das blitz que vem expondo muitos deputados dessa casa e acaba expondo também os funcionários públicos que estão trabalhando então presidente a comissão contra a desordem urbana já se reuniu com o governador Claudio Castro nós presenciamos o governador fazendo um vídeo informando que era para se fazer um estatuto das blitz nessa casa e esse estatuto está sendo elaborado nessa casa mas a gente precisa presidente que o governador faça uma ordem por escrito oficializando o detran para que enquanto o estatuto das blitz não fique pronto que parem com as operações com rebote e permita só que seja notificado multado aquelas pessoas que foram pegas erradas com isso vai proteger o parlamento que o parlamento está aqui para fiscalizar e vai proteger também o funcionário que está na rua trabalhando porque os próprios funcionários do detran tiveram no gabinete já disseram que alguns foram agredidos na rua estão com medo até de trabalhar e o parlamento está aqui para fiscalizar como o Paul Bell está fiscalizando o Amorim está fiscalizando o Alain está fiscalizando eu mesmo fui na rua fiscalizar mas a gente quer o respaldo do governo para não precisar da gente se expor já que todo mundo está assistindo que isso está errado então a gente precisa que o governador até pedi com o deputado Amorim que ele coloque inclua lá no estatuto das blitz essa solicitação aqui para que seja notificado multado e que não seja rebocado com isso eu tenho certeza que o parlamento vai ser protegido e o funcionário que está na rua também vai ser protegido senhor presidente muito obrigado obrigado deputado Carlinhos BNH já conversamos inclusive no colégio de líderes nós estamos achando um armistice entre os três mosqueteiros que ficam atrás dos reboques com a prudência do deputado Luiz Paulo com o apelo de vossa excelência com certeza depois dessas matérias que a pauta está bem sobrecarregada até a próxima terça-feira até para a gente achar um equilíbrio não haver exagero nem de um lado de outro para a gente achar um meio termo vamos se enfrentar esse tema pode ter certeza disso deputado Luiz Paulo por favor deputado Carlinhos do BNH eu estava ali sentado levantei porque eu me assustei achei que o senhor ia propor que o futuro secretário da polícia civil prendesse o presidente do DETRAN deputado professor José Mar está certo obrigado presidente primeiro é para somar a moção de repúdio contra o prefeito de Itatiaia a questão racial tem sido uma questão que eu tenho trabalhado muito aqui nesse mandato e aqui nessa casa trazendo leis trazendo debates se posicionando então fica aqui a nossa solidariedade inclusive a comissão de combate às discriminações aqui da LERJ vai estar também encaminhando quero aproveitar a oportunidade para dizer que fui acionado por uma comissão de umbandistas em relação à prefeitura de São Gonçalo a prefeitura de São Gonçalo está sendo acusada de intolerância religiosa e de racismo religioso visto que na cidade de São Gonçalo existe existe uma legislação que coloca a semana da Umbanda como algo institucional visto que a cidade de São Gonçalo a Umbanda deputado Dionísio Lins surgiu na cidade de São Gonçalo no dia 15 de novembro de 1908 ou seja tem 115 anos e é de responsabilidade do poder público ajudar a organizar aquela semana lá está a primeira casa aonde teve o primeiro terreiro que foi o terreiro de Zélio Moraes que está no bairro de Neves durante esses anos todos o poder público nunca atuou efetivamente de uns anos para cá tem a legislação e a atual gestão ela se recusou e se recusa a fazer o evento que é um evento tradicional da cidade como tem outros eventos como a própria Marcha para Jesus como tem um tapete de sal da América Latina que é um grande evento da cidade é o maior tapete de sal da América Latina é na cidade de São Gonçalo pegando quase dois quilômetros de atividade organizada pela Igreja Católica e os ubandistas solicitaram que tivesse algum apoio institucional esse apoio institucional de acordo com a denúncia que chegou até essa comissão é de que a cidade e o poder institucional que a prefeitura de São Gonçalo se recusa a fazer estamos oficiando a prefeitura do município para que dê uma resposta até agora não recebemos a alternativa e o retorno institucional da prefeitura muito obrigado deputado professor José Mar antes de anunciar o próximo da pauta gostaria de registrar a presença do vereador da cidade do Rio Chagas Bola nosso amigo está aí desde o início da sessão seja sempre bem vindo amigo nosso irmão também Tiago Careca município de Japeri bom vê-lo aí anuncio em primeira discussão projeto de lei número 3.684 de 2017 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei número 2.621 de 11 de setembro de 96 para determinar a inclusão de informação de próteses implantadas no corpo na carteira de identidade na forma que menciona pareceres das comissões constituição e justiça pela legalidade de saúde favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Luiz Paulo Marta Rocha e Anderson Moraes em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões deputado Luiz Paulo eu queria só que o senhor verificasse se a emenda é minha porque só tem uma emenda se for eu retiro um minuto a emenda é sua deputado então está retirada para prosseguir então conforme retirado pelo deputado Luiz Paulo a emenda e não havendo mais quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneço com a mistão aprovado em primeiro e retorno em segunda anuncio em discussão única projeto de resolução número 274 2023 de autoria da deputada Tia Ju que concede o prêmio Dandara jornalista Rafael da Silva Serafim parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Jorge Felipe Neto em discussão não havendo quem queira discutir deputada Tia Ju senhor presidente senhoras e senhores deputados bem brevemente eu quero fazer uma discussão a respeito desse prêmio concedido a Rafaela da Silva Serafim ela não é parente do deputado Serafim a Rafaela Serafim ela é jornalista é formada em jornalismo né e porque que eu te ajudo a decidir fazer a homenagem com o prêmio Dandara a essa mulher incrível essa jornalista incrível ela foi a comentarista oficial da copa do mundo feminina de futebol neste ano de 2023 pelo grupo que ela faz parte de jornalismo pela primeira vez uma mulher e uma mulher negra foi a comentarista de um de uma grande e importante copa porque o futebol feminino na minha concepção é de grande importância e relevância vem ganhando protagonismo precisa ganhar mais apoio e por isso que estou propondo esse prêmio Dandara para a Rafaela ela é idealizadora quase não saiu no projeto Ubuntu Esporte Clube que é o primeiro projeto audiovisual que traz a visibilidade esportiva incluindo o jornalismo negro então a gente precisa sempre valorizar essas figuras esses atores importantes como é o caso dessa jornalista da Rafaela da Silva que não deixemos passar de forma invisível o protagonismo e o momento marcante que foi dessa mulher jornalista negra idealizadora de projetos que pôde ali comentar a nossa copa do mundo do futebol feminino parabéns Rafaela agradecer aos meus pares por estar ofertando essa premiação votando nessa premiação para Rafaela o prêmio Dandara que é um prêmio dedicado para personalidades mulheres negras e é por isso que nós estamos propondo para ela esse prêmio Dandara parabéns e em breve todos serão convidados para entrega desse prêmio a essa jornalista negra minha alegria pela sua representatividade obrigado presidente obrigado deputada te ajuda não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 132 2023 de autoria deputado Cláudio Caiado que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem que dispõe sobre a implementação de convênios com operadoras de planos de saúde a fim de que os servidores de segurança pública disponham de assistência médica por preços módicos parecer de indicações legislativas da comissão pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação aparecendo a comissão de indicações legislativas os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para a transformação indicação simples anuncio indicação legislativa número 139 2023 de autoria deputada Carla Machado que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro providências para a reativação do destacamento de policiamento ostensivo DPO na localidade de Sabonete situado no 5º distrito do município de São João da Barra parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem que ele discutir encerrada a discussão em votação parecendo comissão indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna o autor para elaborar a indicação simples anuncio indicação legislativa número 146 2023 de autoria deputado Renato Machado que solicita ao governador do estado Rio de Janeiro excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a implantação do projeto de recifes artificiais marinhos nas praias de Barra de Maricá Cordeirinho Itaipu Açu Jaconé e Ponta Negra no município de Maricá parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 148 2023 editoria do deputado Márcio Galberto solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro envio de mensagem dispondo sobre os percentuais de gratificação de regime especial de trabalho e a indenização do auxílio moradia dos integrantes ativos inativos e pensionistas da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 1055 de 19 que autoriza de autoria do deputado Carlos Macedo perdão que determina obrigatoriedade de ambulância em centros de treinamento desportivos na forma que menciona pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de saúde favorável de esporte e lazer favorável com a emenda do CCJ de defesa civil favorável com a CCJ com a emenda de economia indústria e comércio favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com a emenda do CCJ relatores deputados Rodrigo Amorim Tande Vieira Alain Lopes Rodrigo Amorim Anderson Moraes e Andrezinho Siciliano pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de saúde esporte e lazer defesa civil economia, indústria e comércio e orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável com sub-emendas emendas 1, 2 e 3 favorável com sub-emenda aglutinativa as emendas número 4 e 5 aproveitou a emenda da CCJ pela comissão de saúde deputado Tande Vieira presidente acompanhamos o parecer da CCJ muito obrigado pela comissão de esporte e lazer deputado Carlinhos BNH deputado Carlinhos BNH deputada Índia Armelau deputado Alain Lopes acompanha a CCJ presidente muito obrigado pela comissão de defesa civil deputado Ottoni de Paula Pai deputada Tia acompanha a CCJ e parabenizo o autor haja visto a importância quando da prática do esporte esse suporte da ambulância atendendo os participantes os esportistas dos esportistas e todos sabem que a nossa pauta aí na casa se refere também a a essas questões então parabéns e acompanho a a CCJ na na o seu pronunciamento muito obrigado deputado Ottoni pela comissão de economia deputado Anderson Moraes senhor presidente acompanha o parecer da CCJ muito obrigado pela comissão de orçamento e finanças deputado André Correia deputado Carlos Macedo ah perdão deputado perdão deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado Artur Monteiro senhor presidente acompanha o CCJ minha folha mudou com os pareceres emitidos em discussão em votação a emenda da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o parecer da comissão de constituição e justiça as emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 427 2023 de autoria do deputado vinícius cosolino que institui o censo de déficit e inadequação habitacional do estado do rio de janeiro e da outras providências na forma que menciona parecer da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas relator deputado do estado do rodrigo amorim pendendo de pareceres das comissões de assuntos municipais e de desenvolvimento regional de política urbana habitação e assuntos fundiários de agricultura pecuária e políticas rural agrária e pesqueira de saneamento ambiental de assuntos da criança do adolescente e do idoso de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir pareceres pela comissão de assuntos municipais deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo favorável presidente deputado pela comissão de política urbana deputado Cláudio Caiado nosso presidente boa tarde presidente acompanha a CCJ muito obrigado pela comissão de agricultura e pecuária nosso amigo deputado Val Seaza parecer favorável muito obrigado Val pela comissão de saneamento ambiental deputado Jari Oliveira deputado Léo Vieira deputada Lucinha deputado Fred Pacheco favorável presidente favorável presidente é favorável presidente obrigado deputado Munir pela comissão de tributação deputado Arthur Monteiro é favorável é favorável pela comissão de orçamento deputado André Corrêa deputado Carlos Macedo favorável presidente muito obrigado deputado 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 Macedo com os pareceres emitidos em discussão deputado não havendo quem queira discutir encerrada a discussão eu estou retirando as minhas emendas deputado Luiz Paulo retirando as emendas nós temos quatro Marquinhos Jari também tirou todas as retiradas então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputado Vinícius Cosolino autor do PL senhor presidente boa tarde a todos eu gostaria de agradecer a todos os pares que aprovaram o projeto agradecer aos deputados Luiz Paulo e Jari por terem retirado as emendas e dizer que esse projeto ele é muito importante no estado do Rio de Janeiro nós temos pelo menos 700 mil domicílios que são construídos de forma em área inadequada e esse PL pretende reunir dados reunir informações para que as políticas habitacionais sejam realizadas de forma mais eficiente não adianta apenas a quantidade nós precisamos da qualidade na execução das moradias populares na execução dessas políticas que são tão importantes para a população moradia digna é saúde moradia digna é também educação porque as crianças que tem um lugar adequado para morar também conseguem desenvolvimento melhor no ensino então muito obrigado a todos eu espero que rapidamente seu presidente ele possa voltar em segunda discussão obrigado deputado Vinícius Cosolino anuncio projeto de lei número 1526-2023 de autoria deputada Renata Souza que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do partideiro e da partideira de samba lei Renatinho partideiro pendendo de pareceres das comissões de constituição de justiça e de cultura para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Rodrigo Amorim presidente parecido pela juridicidade muito obrigado pela comissão de cultura deputada Verônica Lima deputado Tiago Galhaço deputado Chico Machado deputada quem está aí Anderson Chico comissão de cultura por favor Senhor presidente acompanhe o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda gostaria de dar atenção dos senhores e senhoras deputados perguntar se a gente pode antecipar tendo em vista que a nossa pauta normal foi devidamente encerrada para a gente antecipar a sessão extraordinária conforme aprovada anteriormente todos de acordo aprovado está encerrada a sessão havendo número legal sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior senhor senhor presidente senhor presidente deputado Rodrigo Bacelar a ata reflete com exatidão o ocorrido na nonagésima primeira sessão ordinária que iniciada as 14 horas encerrou-se as 17 horas e 31 minutos muito obrigado deputado Luiz Paulo lida e aprovada a ata passa-se a ordem a ordem do dia melhor anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei complementar número 15 2023 de autoria do poder executivo mensagem número 34 2023 que altera a lei complementar número 204 de 30 de junho de 2022 que institui a lei orgânica da polícia civil do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade de legislação constitucional complementar e códigos favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável com voto em separado contrário da deputada Marta Rocha de servidores públicos contrário e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Marcelo Dino Márcio Galberto Marta Rocha e André Correia pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de legislação constitucional complementar e códigos de segurança pública e assuntos de polícia de servidores públicos de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado presidente da CCJ Rodrigo Amorim presidente parecer favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 9 e 20 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo senhor presidente questão de ordem forma final de redação Amorim deputado Amorim forma final de redação concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação deputado Luiz Paulo questão de ordem senhor presidente eu acho que as 17h35 nós merecemos pelo menos ouvir do deputado Rodrigo Amorim qual é o substitutivo porque nós não participamos de negociação sobre emenda faça a leitura então por gentileza lê o substitutivo é pequeno não precisa ler ele inteiro lê as partes que foram alteradas em função das emendas 9 e 20 salvou de memória que foram acolhidas senhor presidente o substitutivo já está disponibilizado no grupo mas farei a leitura substitutivo ao projeto de lei complementar número 15 de 2023 altera a lei complementar emmenta altera a lei complementar número 204 de 30 de junho de 2022 que institui a lei orgânica da polícia civil do estado do Rio de Janeiro artigo primeiro a lei complementar número 204 de 30 de junho de 2022 passa a vigorar com as seguintes alterações faz a alteração no artigo 16 a polícia civil do estado do Rio de Janeiro tem por titular o secretário de estado de polícia civil escolhido pelo governador do estado dentre os delegados de polícia ocupantes do cargo efetivo da classe mais elevada da carreira com mais de 15 anos na instituição alteração alteração artigo 18 a subsecretaria de estado de gestão administrativa será dirigido pelo vou ler aqui direto fica mais claro artigo 18 a subsecretaria de estado de gestão administrativa será dirigido pelo primeiro subsecretário de estado ocupante do cargo efetivo de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro em atividade e da classe mais elevada da carreira com 12 anos com mais de 12 anos na instituição competindo-lhe assistir o secretário de estado de polícia civil em suas representações social e funcional substituí-lo em suas ausências ou impedimentos assessorá-lo nos assuntos pertinentes à gestão administrativa planejar, dirigir, coordenar as atividades inerentes à gestão de pessoas organização funcional e recursos materiais financeiros além de outras atividades que lhe forem atribuídas artigo 19 a subsecretaria de estado de planejamento e integração operacional será dirigida pelo segundo subsecretário de estado ocupante do cargo efetivo de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro em atividade e da classe mais elevada da carreira com mais de 12 anos na instituição competindo-lhe assistir o secretário de estado de polícia civil em suas representações social e funcional substituir o secretário de polícia civil em suas ausências ou impedimentos quando também ausente o primeiro subsecretário de estado assessorá-lo nos assuntos pertinentes à gestão atividades fim da instituição planejar, dirigir, e coordenar atividades inerentes à gestão operacional e produtividade policial bem como desempenhar outras atividades que lhe foram designadas artigo 20 a subsecretaria de estado de inteligência policial será dirigida pelo terceiro subsecretário de estado ocupante de cargo efetivo de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro em atividade da classe mais elevada da carreira com mais de 12 anos na instituição competindo-lhe normatizar, planejar, dirigir, coordenar, supervisionar, apoiar e executar as atividades destinadas à produção de conhecimentos de inteligência propondo o fomento de novas tecnologias de modo a estimular e aperfeiçoar as atividades policiais executar e fazer executar as atividades de inteligência e contra inteligência bem como substituir o secretário de estado de polícia civil em suas ausências ou impedimentos quando também ausentes o primeiro subsecretário de estado e o segundo subsecretário de estado e desempenhar outras atividades que lhe forem designadas artigo 21 o superintendente-geral da polícia técnico-científica será dirigida pelo superintendente-geral de polícia técnico-científica perito ou delegado de polícia do estado do rio de janeiro sendo preferencialmente perito ambos ocupantes de cargo efetivo em atividade de classe mais elevada da carreira e com mais de 12 anos na instituição competindo-lhe assistir o secretário de estado de polícia civil em suas representações social e funcional assessorá-lo nos assuntos pertinentes à gestão da atividade da polícia técnico-científica bem como desempenhar outras atividades que lhe forem designadas artigo 31 parágrafo 2 são requisitos cumulativos para os membros efetivos do conselho superior de polícia um ser ocupante do cargo efetivo integrante da estrutura da polícia civil do estado do rio de janeiro com mais de 12 anos de atividade no exercício das funções parágrafo 4 participarão do conselho superior de polícia como membros efetivos extraordinários policiais civis em atividade no exercício das funções nomeados pelo secretário de estado de polícia civil com a finalidade específica de deliberar acerca das promoções do quadro permanente da polícia civil com exceção do cargo de delegado de polícia da seguinte forma 1 nos cargos de investigador policial inspetor de polícia oficial de cartório o membro efetivo extraordinário será escolhido entre os comissários de polícia e 2 nos cargos técnicos científicos o membro efetivo extraordinário será escolhido entre os membros da classe mais elevada da carreira artigo 50 2 possuir 10 anos de efetivo exercício artigo 56 a as funções de chefia exercidas nos órgãos e delegacias da estrutura da polícia civil serão consideradas funções de confiança e serão exercidas por membros das classes mais elevadas da carreiras da polícia civil do estado do rio de janeiro lotados na unidade nomeados pelo delegado titular da unidade que deverá comunicar a escolha dos nomes à subsecretaria administrativa para anotações e deliberações artigo 64 após o término do exercício do cargo de secretário de estado de polícia civil a instituição lhe facultará escolta policial pelo prazo de até dois anos artigo segundo esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação esse é o substitutivo senhor presidente senhor presidente eu tinha esperança que ele fosse concluir no último artigo que esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 24 mas minha esperança foi vã senhor presidente deputado chico machado vai ser apresentado em conjunto por unanimidade dos deputados e deputadas uma emenda de plenário incluindo o parágrafo único apesar de tudo isso se no final ainda der um problema nós vamos nomear doutor luiz paulo correia da rocha secretário de segurança do estado de janeiro aí eu aceito intervir como parlamentar eu estou de acordo pela comissão de legislação constitucional e complementar deputado marcelo dino está fechado isso agora está dando para ouvir acompanho substitutivo da ccj perdão que eu estou aqui discutindo aqui a questão da segurança pública nos estados dos unidos aqui em brasília irmão muito obrigado muito obrigado dino pela comissão de segurança pública deputado presidente março galberto senhor presidente acompanho substitutivo da ccj muito obrigado pela comissão de servidores públicos nossa presidenta marta rocha presidente eu quero agradecer aqui que a ccj acolheu a minha emenda que retira aquela questão da pontuação que é algo indevido a quem apenas exerce por 30 dias o cargo de chefia quero agradecer também ao deputado Rodrigo Amorim que aceitou aqui a nossa sugestão de que ao membro do conselho eu sou a favor que outros policiais participem do conselho que não sejam delegados de polícia desde que eles estejam em efetivo exercício né é uma sutileza muito importante nesse momento presidente ou seja estão no chão da fábrica estão ali na polícia civil se dedicando e apenas então dizer que eu sou favorável já está no forno deputado é isso já está no forno já está no forno já está no forno então tá bom gosto de viver sorrindo presidente ué mas eu estou sempre sorrindo gosto de viver sorrindo que bom presidente mas o nosso parecer é agradecendo a ccj o nosso parecer é favorável a emenda 8 na sua integralidade muito obrigado deputada Marta Rocha pela comissão de orçamento nosso presidente querido amigo deputado André Corrêa presidente acompanho o parecer favorável do mérito acompanhando a ccj muito obrigado deputado André Corrêa com os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de constituição de justiça para encaminhar a votação de redação para encaminhar a votação encaminhar a votação por favor desculpa por favor deputado Luiz Paulo senhor presidente eu pedi para o deputado Amorim que ele lesse o substitutivo porque eu tenho algumas dúvidas técnicas e já conversei com o deputado Amorim sobre essas dúvidas técnicas primeiro é a escolta de dois anos que tem evidentemente custas para o estado eu acho que um secretário da polícia civil ele merece a escolta mas quando ele exerce a função por determinado prazo imagine o deputado delegado Márcio Galberto no futuro fica um dia aí tu vai ter uma escolta de dois anos é uma reflexão a outra é justo que o delegado e é necessário que ele leve e tenha ascensão sobre a sua equipe na totalidade mas fico na dúvida se ele nomeia porque esta função não seria explícita do governador então eu teria primeiro essas duas questões duas questões técnicas e veja senhor presidente deputado Amorim tentou buscar um entendimento e só conseguiu entendimento viu deputado Serginho porque o projeto foi emendado então muitas vezes as vezes a base do governo acha que as coisas tem que acontecer exatamente como vem as emendas servem muitas vezes para negociação então estou fazendo as minhas observações continuo com a mesma posição que isso devia ser discutido com muita cautela já apresentei aqui duas dúvidas estou encaminhando a votação porque vou manter o meu voto contrário presidente para encaminhar e sobre o destaque deputado Serafine tem o requerimento de vossa excelência que vai fazer de forma oral vou retirar senhor presidente a gente apresentou um destaque porque dentre as mudanças que foram apresentadas na mensagem uma dos que mais nos causou incômodo foi a que mudava o regime de pontuação de algumas carreiras dentro da polícia civil nos causou incômodo porque como consta da nota dos sindicatos esse tipo de lógica acostuma dentro da prática da polícia civil a uma lógica em que o policial não basta ele ser eficiente ele teria que se aproximar do cargo das chefias para conseguir progredir e isso é uma distorção a gente quer que os inspetores que os investigadores que os peritos que os delegados que o conjunto das carreiras sejam valorizadas pelo seu papel e pela função que desempenham e não porque se aproximam de um cargo de chefia ou porque em um determinado momento ocupam um cargo que foi escolhido politicamente então esse foi o destaque que a gente apresentou e o relator retirou do projeto esse ponto que era um dos que mais nos incomodava a bancada do pessoal vai manter o seu voto contrário porque entende que o governo não pode fazer isso com a segurança pública do estado do Rio de Janeiro não pode mandar para essa casa para votar de uma forma que a gente tem como casuística uma mudança nas regras para ele colocar o secretário que ele escolheu a gente acabou de votar a lei orgânica uma lei que esperou décadas para ser aprovada para que ela seja tratada dessa forma com mudanças de critérios inclusive que a gente tem dúvidas se seriam positivas ou negativas mas a gente não pode se impor votar em menos de 24 horas porque o governo do estado tem feito lambança e deixado a secretaria de polícia civil e a política de segurança do estado do Rio de Janeiro acéfala nos últimos meses agravando a crise da segurança pública que a gente tem enfrentado no nosso estado então a bancada do pessoal encaminha o voto contrário a essa mensagem não queremos casuísmo não queremos usurpar o direito do governador de escolher quem vão ser seus secretários mas ele tem que fazer isso de acordo com a lei e não mudar a lei para se adequar a determinadas escolhas e falo isso como quem não tem restrição a nome de A ou nome de B mas como quem não quer ver o parlamento curvado a uma lógica de governo que tem colocado a nossa segurança pública em crise e que muitas vezes se espraia tentando curvar inclusive a própria dinâmica do parlamento senhor presidente para encaminhar pelo PSB pode concluir deputado por favor palavra de vossa primeiro eu queria declarar claro nós todos reconhecemos que o governador tem o direito constitucional de indicar quem bem entender para a chefia de polícia segundo deixar também muito claro que nós todos torcemos para melhorar a segurança pública do rio vejam que até os deputados estão na mira todos queremos segurança isso é inevitável em relação ao fato em si realmente mudou-se a lei para uma conveniência e nós vamos acompanhar a bancada do PSB o sentimento da maior parte das representações da polícia civil que criticaram esse procedimento e mais nós apresentamos emendas a pedido da perícia da polícia técnica que eu verifiquei que não foram acatados a maior parte dos estados a perícia é independente ou comandada por um perito o rio é uma das três do brasil que nem é autônoma eu falei errado eu falei independente autônoma nem é autônoma nem é comandada por um perito então senhor presidente em vista disso o PSB encaminhe o voto contrário mas deixando claro que nós não vamos obstruir reconhecemos o direito queremos que melhore a segurança e não temos nenhuma restrição a quem quer que o governador nomeie a menos que haja uma comprovação de algum fato que obviamente que não é o caso então nosso voto é para acompanhar a manifestação da maior parte das entidades representativas então é isso presidente PSB vota contra mas não obstrui para encaminhar presidente deputado Rodrigo Amorim presidente mais do que um encaminhamento na verdade a minha fala é no sentido de desmistificar e rebater algumas falácias que estão sendo apresentadas nesse momento em primeiro lugar eu não posso admitir que deputado nessa casa possa refutar a capacidade do legislativo de fazer alterações da lei aqui é a casa legislativa aqui é o local adequado para se alterar a lei para se discutir lei a lei é dinâmica ela pode ser alterada em qualquer tempo isso é óbvio a segunda questão é que é plena capacidade do governador do estado em primeiro lugar indicar o secretário que bem entender se a alteração foi como dito aqui anteriormente por alguns causuística faz parte da vida a lei se altera para se adequar a uma determinada realidade em momento algum o posicionamento das representações de classe além de todos os policiais que estiveram na tarde de hoje conosco houve qualquer tipo de rejeição ao nome apresentado pelo governador um policial que tem uma trajetória ilibada na instituição um policial combativo que já teve a frente de unidades operacionais ocupou recentemente e ocupa a função de gestor na alta cúpula do governo do estado portanto está gabaritado no último estágio da carreira para ocupar a função de delegado de polícia de chefe da polícia civil o que se pretendeu enfrentar nesse momento foi a questão de uma adequação na lei assim como todas aquelas que vieram acompanhadas a mensagem que tão somente fortalecem a carreira da tiragem dos tiras ou seja quando se respeita e se institui que aproveitar-se há 14 anos e 11 meses de um tira independente da missão que cumpra na polícia civil uma vez respeitado que ele seja delegado de polícia de último estágio na carreira que ele possa aproveitar esta vida como policial em prol da sua classe de comandar a sua instituição é absolutamente legítimo essa legislação também faz justiça por exemplo a própria tiragem quando acende um comissário de polícia no exercício da atividade graças a emenda da deputada Marta Rocha que permite que tenha representação no conselho superior de polícia a representação dos tiras atende a polícia técnico-científica quando também leva um representante da instituição da polícia técnico-científica também ao conselho superior de polícia portanto uma lei moderna a crítica que se fez do assodamento da matéria de uma discussão quando a polícia civil permaneceu inerte durante muito tempo na discussão não só da lei orgânica mas da da regulamentação da lei orgânica pode ser um momento do parlamento fazer esse exercício e após o compromisso já estabelecido pelo presidente Rodrigo Bacelar de imediatamente ser a missão do novo secretário dialogar com o parlamento fluminense com a assembleia legislativa para que a gente possa regulamentar e abrir a discussão para regulamentar a lei orgânica da polícia civil então considero que seja um ganho parabenizo o governador Cláudio Castro em primeiro lugar pelo respeito ao parlamento por mandar uma mensagem que não apenas visou fazer a alteração que era de interesse dele mas atendeu alguns pleitos das categorias alguns pleitos de parlamentares dessa casa e abriu espaço para o diálogo promoveu a discussão e acertada a escolha do governador no sentido de oxigenar a polícia civil do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido senhor presidente após muito diálogo com todas as bancadas encaminhar o voto contrário nesse momento é aproveitar para fazer uma crítica pela crítica por si só e esquecer da capacidade do governador que é de indicar o secretário que bem entender então encaminhar independente de apelos ideológicos ou da defesa incondicional da pauta da segurança encaminhar um voto favorável ao substitutivo que foi dialogado consenso e exercício democrático desse parlamento na tarde de hoje parabenizar a vossa excelência presidente pela coragem pela hombridade de tocar em temas sensíveis que está sendo aguardado por muito tempo já foi objeto de fórum nessa casa que foi o esquecimento da polícia civil da lei orgânica então vossa excelência foi muito feliz e muito assertivo quando impõe por parte do parlamento com todo o respeito à independência dos poderes mas a obrigação que o novo chefe da polícia tem de discutir a lei orgânica da polícia civil parabéns ao seu pronunciamento obrigado muito obrigado deputado Amorim deputada senhor presidente deputado Márcio Galberto vai encaminhar pela liderança do nosso partido do PL obrigado deputado Aélica estava ali declaração de voto presidente por favor deputado presidente na verdade é encaminhamento porque a gente ainda não votou sim sim que a Luiz Paulo na hora pediu para encaminhar e não votou compreendendo fazendo a luz do que foi falado aqui até compreendendo que a lei muda e que é natural que mude mas o que está sendo questionado aqui eu acho que é que é muito salutar é o tempo que a gente teve foi um tempo muito muito curto até essa lei complementar que está sendo alterada para ter sido criada necessitou de um tempo de amadurecimento de debate que a gente não teve aqui então por conta dessa questão obviamente não tenho absolutamente nada contra o governador indicar o nome né inclusive desconheço essa pessoa e não tenho aqui como julgar isso não estou questionando o nome que está sendo colocado mas por conta desse tempo e a falta de tempo para a gente debater e como isso foi feito como servidora pública que sou e ao ouvir servidores o encaminhamento é voto contrário ao projeto de lei complementar número 15 barra 2023 obrigada presidente deputado eu gostaria só de fazer uma parte bem gentil com a deputada élica na verdade deputado eu gostaria até que de agradecer publicamente ao excelentíssimo ministro da justiça deputado ministro Flávio Dino a quem admiro muito ao próprio capelli secretário executivo da pasta por toda a tensão com o Rio de Janeiro por toda a tensão com o governador Cláudio Castro mesmo apesar de partidos diferentes o governo tem tido esses olhos aqui com o Rio essa força que está dando na questão da segurança pública então apenas fazer uma parte da fala de vossa excelência para dizer que inclusive a correria de se pautar a mudança era tendo em vista a escolha do governador para trazer de melhor o que ele entendia que a gente tem agora para oferecer junto à segurança pública e por todo o aparato que o governo federal tem nos dado então como a escolha do governador de certa forma colidia com esse problema da lei orgânica e o próprio ministro Dino se encontrava no Rio na noite de segunda se não me falha a memória o capelli tem vindo aqui reiteradamente tudo isso tem sido passado de certa forma para o trabalho ser conjunto e para que de fato a segurança pública seja como está sendo a prioridade neste momento para o governador Cláudio Castro não só para ele mas para todo o parlamento então só para deixar claro aqui que a gente tem tentado conduzir inclusive a pauta da casa e a vossa excelência sabe melhor que ninguém eu aqui não faço essa distinção de governo e oposição tento ser o mais correto com todo mundo pautando projetos de todos os tipos e de todas as filosofias nossas aqui partidárias mas a pressa ocorreu justamente porque a gente não podia deixar essa falha esse lápis temporal nesse momento tão aguçado que está de se cuidar da segurança pública então só para deixar isso registrado e agradecer que de verdade o empenho do Ministério da Justiça junto com o governo do Estado na busca de uma solução para o bem-estar da nossa população deputado Márcio Galberto senhor presidente antes de encaminhar o voto pela bancada do PL eu gostaria de agradecer a vossa excelência por ter tranquilizado os representantes de classe da polícia civil que estão aqui presentes no plenário hoje vossa excelência sabe disso assim que a mensagem chegou eu procurei vossa excelência para poder conversar sobre ela e o senhor garantiu que somente seria feito aquilo que fosse do interesse da instituição e dos representantes de classe que naquele momento já estavam preocupados com a mensagem então gostaria de parabenizá-lo e também me dirigir aos policiais civis como um todo dizendo que o substitutivo que foi vencedor nesta tarde ele foi construído a muitas mãos e de maneira intensa aqui na Alerje esse texto foi construído junto com os parlamentares mas também com os representantes da classe que aqui estão presentes o que é muito bom e que eu reputo que já seja um prenúncio daquilo que acontecerá pela vinda da lei orgânica para ser regulamentada aqui pela Alerje uma vez que o presidente da casa que cumpre tudo aquilo que trata já se comprometeu e que vai trazer vai pedir que essa lei orgânica venha para Alerje e vai encabeçar para que também por ocasião da votação da regulamentação da lei orgânica a categoria seja novamente beneficiada então quero agradecer publicamente a vossa excelência ao presidente da Alerje ao presidente da CCJ Rodrigo Amorim ao líder do governo deputado estadual Serginho e aos outros demais deputados que tiveram a hombridade de mais uma vez darem provas concretas de que a Alerje está ao lado da área de segurança pública e dos cidadãos desse estado sendo assim senhor presidente o meu voto pela bancada do PL é favorável muito obrigado pelas palavras deputado Galberto deputado Fábio Silva o deputado Vinícius Cosolino vai encaminhar pela União Brasil muito obrigado senhor presidente não resta dúvida sobre a constitucionalidade do projeto até se não estivesse previsto na constituição do estado é uma norma de reprodução obrigatória da constituição federal pela simetria porque trata-se de uma prerrogativa do chefe do executivo face aos outros poderes é uma prerrogativa aliás privativa nomear os ministros pelo presidente da república os secretários de estado pelo governador assim como os secretários municipais pelo prefeito tampouco estamos aqui discutindo a qualificação do doutor marcos a mim que é o pretenso candidato a vaga até a oposição concorda que é uma pessoa que tem todas as qualificações para chefiar a polícia do estado do rio de janeiro então eu gostaria aqui de deixar meus parabéns ao governador cláudio castro em nome do meu partido união brasil porque parece estar fazendo a escolha mais adequada para a segurança pública do estado do rio de janeiro agora nós não podemos confundir presidente duas coisas uma é o procedimento de alteração do estatuto da lei orgânica da polícia civil primeiro porque aqui nós estamos fazendo uma alteração pontual que é as condições que são as condições para ocupar o cargo e isso não pode ser comparado a toda uma lei orgânica que possui diversas disposições e por isso mesmo por dar conta de toda uma carreira por muito tempo tramitou aqui na casa nós estamos pontualmente alterando esta lei e em segundo lugar porque nós não estamos falando de nada que diga a respeito a autonomia de algum órgão ou da independência de outro poder e também o que eu vejo algumas alguns parlamentares e até com legitimidade as associações de representação de classe questionarem é sobre a autonomia da polícia civil que não está sendo aqui questionada isso aliás não é uma matéria de competência aqui da Assembleia Legislativa se a polícia civil deve ou não ser um órgão constitucionalmente autônomo isso é de competência do Congresso Nacional que deve colocá-la ombriada lá com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público do Estado então senhor presidente pela União Brasil encaminho voto sim por designação do líder deputado Fábio Silva a quem agradeço e deixo aqui parabenizado o governador Cláudio Castro e vossa excelência pela condição de trabalho muito obrigado deputado Vinícius Cosolino em votação substitutivo da comissão de Constituição e Justiça conforme a final de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo gostaria de consignar o meu voto em contrário presidente delegado Carlos Augusto Marta Rocha contrário deputado Carlos Augusto Marta Rocha Luiz Paulo Mink Helica Serafine Josemar contrários bancada do pessoal seu presidente quando eu encaminhei quando eu encaminhei já falei que estava votando perfeito perfeito declaração de voto é já votou declaração de voto deputado doutor Serginho senhor presidente só para para agradecer vai autógrafo eu falei primeiro agradecer a condução de vossa excelência é a frente desse processo que é importante para a pauta de segurança pública do estado agradecer que cada deputado da base que se manteve firme no plenário e a compreensão e diálogo da oposição que permitiu que a gente caminhasse o projeto de lei a mensagem regime de urgência do governador com toda a tranquilidade então parabenizar a Assembleia Legislativa que mais uma vez mostra que está aqui para contribuir com o estado do Rio de Janeiro acima de qualquer bandeira presidente deputado deputado um minuto deputado autônio deputado deputado cláudio caiado antes presidente boa tarde primeiro queria parabenizar a vossa excelência pela conduta firme hoje à frente da nossa sessão eu queria aqui fazer um parêntese ao delegado Zé Renato Torres que é um amigo pessoal que eu tenho e um delegado que sempre foi muito correto com as suas condutas delegado Zé Renato esteve com maestria à frente do tribunal de contas do município e assim como outros delegados da polícia civil do Rio de Janeiro é um delegado competente que eu tenho aqui de ressaltar a minha amizade com o delegado eu deu a minha declaração de voto favorável pela minha confiança no governador Cláudio Castro e em vossa excelência e dizer que como cidadão ninguém mais do que nós estamos torcendo para que o novo secretário seja exemplar e melhore a segurança do estado do Rio de Janeiro a gente como o senhor mesmo disse não entende de segurança pública não entende de polícia e cabe ao governador ter essa decisão mas eu queria aqui só deixar a minha declaração a minha admiração pelo delegado Zé Renato que sempre foi um homem íntegro à frente da polícia do estado do Rio de Janeiro muito obrigado deputado Caiado deputado Ottoni por favor presidente eu quero declarar o meu voto favorável como já já se tem e nesse momento tão difícil que a segurança do estado do Rio de Janeiro vivencia situações que muitas das vezes tem sido alvo de crítica por parte daqueles que fazem política contrária ao governo do estado eu quero parabenizar a vossa excelência em presidir essa sessão com grande maestria e parabenizar o governador do estado que tem sido alvo de muitas críticas mas nós sabemos perfeitamente a sensibilidade do governador Cláudio Castro no sentido de harmonizar este momento que o estado do Rio está vivenciando inclusive aceitando e buscando apoio do governo federal para que normalize a situação da violência no estado do Rio de Janeiro e eu tenho plena convicção que isso haverá de acontecer já com esse reforço do governo federal ao estado do Rio de Janeiro e claro a violência está em todo o país mas no Rio de Janeiro nós percebemos sentimos a sensibilidade do nosso governador no melhor trabalhar e melhor fazer em prol da segurança do nosso estado parabéns presidente parabéns governador Cláudio Castro muito obrigado deputado Ottonio de Paula Pai nada mais havendo a tratar está encerrada a sessão a presidência agradece a cada colega parlamentar pelo apoio incondicional que até o presente momento pela lucidez e a maturidade mais uma vez de oposição com governabilidade pelo equilíbrio parabéns a cada um dos parlamentares deixando bem claro que amanhã quinta-feira e na próxima terça é com hora extra e não podemos deixar de cumprir a pauta porque ela está muito extensa e a gente tem que fazer esses enfrentamentos devido que a gente tratou do colégio de líderes para que possamos fechar o ano votando o que resta de vetos e tantas outras coisas mais então a presidência clama vossas excelências amanhã e na terça e repetindo a atenção de cada um para o colégio de líderes segunda-feira às 10 horas da manhã está encerrada a sessão passa-se ao expediente final a presidência convida o deputado Dionísio Lins para presidir e apenas uma oradora inscrita deputada Érica Taquimoto Aplausos 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 esforço nenhum para ajudar em todas essas articulações, por mais exaustivo que esteja sendo, entrar e sair de reuniões com promessas de uma solução próxima. Toda vez que eu busco uma resposta para esse problema, eu sou informada de que é preciso resolver problemas mais burocráticos do que financeiros. Ouvi isso também. Então, o que falta para que isso seja resolvido? Eu gostaria de pedir que essa casa se empenhe em acabar com essa, entre aspas, novela que está acontecendo com essas bolsas da Fundação CECERJ. E já conversei aqui com o excelentíssimo colega e líder do governo, o deputado doutor Serginho, para ajudar nessa interlocução. E fui, diga-se de passagem, prontamente atendida aqui. E agradecer, inclusive, ao deputado doutor Serginho por isso. E eu quero destacar a coragem de todo o corpo de educadores que luta para manter o CEDERJ vivo. Apesar do descaso, apesar da omissão que o ronda, a gente recebe relatos de intimidação sofrida por tutores que usavam um adesivo elaborado pelo meu mandato, reivindicando o reajuste das bolsas. O que é inaceitável, essa forma muito autorizativa de tentar arrancar ou tentar proibir o uso dos adesivos. E eu destaco aqui as perdas sofridas pelos estudantes que tiveram de lidar com o semestre perdido. Isso é extremamente triste, desanimador. Muitos foram os que desistiram do curso diante de tantas informações desencontradas ou desinformações mesmo. O CEDERJ oferece um tipo de contribuição ímpar à democratização do acesso ao ensino superior, gratuito e de qualidade. O seu modelo de educação à distância é referência no Brasil e no mundo. O problema do reajuste é apenas um, dentre tantos outros que vão pouco a pouco destruindo o patrimônio educacional que temos. Nós não podemos permanecer inertes diante de tudo isso. E, por isso, eu reforço o meu apelo a esta Casa e ao governador Cláudio Castro para que resolva essa situação urgente. Muito obrigada, presidente. Não havendo mais orador escrito, em nome do presidente Rodrigo Bacelá, dou por encerrada a presente sessão. Boa noite a todas e a todos.